emissoras do rádio. Ao toque de cinco segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo. Bom dia, a voz do campo, o show agrícola está no ar, sábado doze de março dois mil e dezesseis, é um programa de número quatrocentos e quatro, ano sete, da voz do campo, projeto de comunicação inovador no agronegócio do Brasil. Hoje somos a maior rede de rádios do agro, discutindo o setor agropecuário, todo sábado entre oito e dez da manhã. Com apoio do grupo Foque, de sementes Falcão, de Senar RS, Tovese, corretora de seguros, Biotrigo Genética, Fundação Pró-Sementes, Grupo Felite, Tradiçu Mitsubishi e ainda Felite Jipe, Sementes Costa Beber, Sulboro, aumentando a produtividade na lavoura, Nidera, Trestentos Agro Industrial, Franquetal Nutrição Vegetal, Intacta, Basf e Bayer, são os nossos parceiros do programa A Voz do Campo, todo sábado, entre oito e dez da manhã. Nós realizamos a gravação do programa A Voz do Campo, ontem, na sexta-feira, na Expo Direto Cotrijal e Não Me Toque, na estande da Bayer, onde realizamos a gravação do programa e vamos reproduzir a gravação agora, um timaço de craques do agronegócio, no programa A Voz do Campo, ontem, falando de assuntos extremamente importantes. Um deles, a semente de qualidade e os benefícios da semente de qualidade, com a presença do do Paulo Djalma Zimmer, professor da UFPEL de Pelotas e especialista na área, profissionais da Bayer, produtores rurais convidados, Fernanda Falcão, Sementes Falcão, Arno Costa Beber, Sementes Costa Beber e tantos outros amigos que participaram do programa, a gente vai acompanhar a gravação a partir de agora. Dando bom dia ao meu amigo, produtor rural Dari Mejolaro, da Granja Primavera de Condor, aqui no Rio Grande do Sul, Noroeste, gaúcho. E nosso bom dia aos amigos do estado do Paraná, que acompanham na rádio Atalaia de Maringá e na rádio Inga Maraeme de Marialva, na Grande Maringá. Povo do Paraná e nosso bom dia, povo do campo, da cidade, gaúchos, gaúchas, paranaenses, brasileiros que nos acompanham, nosso bom dia, está no ar, a maior rede de rádios do agronegócio, o show agrícola, neste sábado especial de Expo Direto Cotrijal. Antes de ouvirmos a reprodução do programa, da gravação de ontem, eu quero fazer um convite, um convite a todos os amigos que estão nos ouvindo. A hora é agora, o momento é esse. Amanhã, agenda aí amigo, amiga, agenda aí, amanhã todos nas ruas. Vamos fazer uma grande mobilização, um grande protesto, um protesto ordeiro, de ordem e progresso. Mas vamos para as ruas amanhã, mostrar a força do Brasil. Vamos resgatar o Brasil da ordem e progresso. É o chamado da voz do campo, para você que nos ouve em todas as partes do Brasil, na internet, nas emissoras de rádio parceiras. Amanhã, todos nas ruas, veja aí na sua cidade, aonde que vai ser a mobilização, um protesto pacífico, protesto da ordem e progresso. Vamos resgatar a nossa nação, o Brasil do crescimento, do progresso, do desenvolvimento. Amanhã é o chamado especial da voz do campo, todo mundo nas ruas, o momento é importante, é extremamente delicado e requer de nós posição forte, decisão. Então, o convite da voz do campo a todos para participar amanhã dos protestos, manifestos, vamos lá mostrar a força do povo brasileiro, tá bom? A partir de agora, então, a gravação da voz do campo na Expo Direto Cotrijal, em Nometoque, no Norte Gaúcho. Bom dia, a voz do campo, o show agrícola de todo sábado, a maior rede de rádios do agro está no ar. Programa especial, a voz do campo, na Expo Direto Cotrijal, mais uma Expo Direto na vida de todos nós, nessa manhã de sábado, lembrando que essa é uma gravação que realizamos na estande da Bayer, na Expo Direto Cotrijal, em Nometoque, mais um grande evento, uma realização da Cotrijal, cooperativa de Nometoque. Nós estamos chegando a partir de agora com assuntos extremamente importantes, como já é tradicional, todo sábado de manhã, discutirmos a produção rural, a produção de alimentos. Hoje, aqui na Bayer, vamos falar um pouquinho dos benefícios da semente de qualidade. Tudo que começa bem, a tendência é terminar bem, mas tem um caminho a ser percorrido. Nós vamos falar de semente de qualidade, dos benefícios que tem a semente de qualidade. Então, para isso, convidamos pessoas ligadas ao setor, além dos profissionais da Bayer, que vão participar conosco. Convidamos aí o Paulo Djalma Zimmer, que é professor da UFPEL, especialista na questão de sementes, está conosco. Fernanda Falcão, da Sementes Falcão de Passo Fundo. Arno Costa Beber, da Sementes Costa Beber de Palmeiras das Missões, que são parceiros do programa Voz do Campo. José Renning, diretor da Fundação ProSementes, também está conosco nessa manhã aqui na Expo Direto. Também o Enio Schroeder, que é vice-presidente da Cotrijal. A Cotrijal que inaugurou recentemente uma unidade de beneficiamento de sementes, uma OBS aqui em Nometoque, e que se fala aí que é uma das mais modernas que tem a Cotrijal também na questão de sementes. Então, é um assunto extremamente importante para falarmos nessa manhã aqui na Voz do Campo. Elmar Floss, também professor reconhecido no agronegócio, Jair Rodrigues, presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo, e a presença também do Rodrigo Minguini, que é consultor de desenvolvimento de mercado da Regional de Passo Fundo, da Bayer, e o Giovanni Lopes, gerente regional de vendas da Regional Ijuí, da Bayer. Vamos falar um pouquinho antes de falarmos em semente, nós vamos falar um pouquinho do programa lançado o ano passado pela Bayer, que é o programa de pontos da Bayer, que é uma inovação da Bayer. Também quero registrar a presença aqui no programa do Lorenzo Maccioni, gerente da Biotrigo Genética, nosso parceiro também, que está presente no programa. Muita gente boa, um time de craque, Enio, para falarmos aqui de assunto importante, que é a questão da semente. Primeiro eu quero cumprimentar o Giovanni, para falarmos do programa de pontos da Bayer, aqui na Voz do Campo, e eu quero também dar uma notícia, que a Bayer, a partir de agora também, é o novo patrocinador da Voz do Campo, novo parceiro da Voz do Campo, parceiro comercial da maior rede de rádios do agronegócio. A Voz do Campo, com 22 emissoras no Rio Grande do Sul, duas no Paraná e uma emissora em Roraima, transmitindo a Voz do Campo. Giovanni Lopes, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos aí presentes da, de toda a nossa Expo Direto Cotrijal. Primeiramente, queria agradecer a todos a presença, dizer que todos sintam sim na nossa casa, a casa de vocês, a casa da Bayer, na Expo Direto Cotrijal, também é a casa de todos aqui. Queria dizer que é uma, é uma, é na realidade uma satisfação inóvel poder estar divulgando, e poder estar divulgando principalmente essa parceria que nós temos da Bayer com a Voz do Campo. Entendemos que a Voz do Campo é a principal, o principal cenário que nós temos hoje no mercado, e a principal voz que nós temos, que pode capitalizar principalmente conhecimento para o produtor, é a Voz do Campo. Nós entendemos isso, e por isso essa parceria é muito forte, e que nós temos uma satisfação imensa de ter vocês como parceiros. Primeiramente, falando da Bayer, a Bayer é uma empresa que hoje, como vocês podem ver no nosso estande, ela tem trabalhado muito com a visão do produtor, o nosso entendimento, né, através da nossa, do nosso cenário hoje, no nosso estande, a nossa hashtag, Somos Todos os Produtores, ela exatamente exalta o entendimento de conceitos que fazem com que o produtor, junto com a Bayer, consegue enxergar para o mesmo caminho, que é o caminho da superação, principalmente em momentos de crise. E a Bayer está muito calcada em cima disso, de principalmente trabalhar e desenvolver sistemas, projetos e condições para que o nosso produtor consiga alavancar rentabilidade dentro do seu negócio. Dentro desse cenário, nós temos um trabalho bastante interessante, que foi desenvolvido desde o ano passado, que é o programa de pontos da Bayer. O programa de pontos da Bayer, ele, na realidade, ele está indo de contra ao produtor, e é um programa que faz com que existam interações e parcerias bastante importantes para esse produtor dentro desse cenário que nós temos hoje. O cenário é o cenário de um produtor que hoje nós temos que chamar ele de empresário rural, porque o empresário que hoje participa de praticamente 30% do PIB do nosso país, ele não pode ser mais chamado de produtor rural, e sim empresário, porque hoje é a mola mestre do nosso país. Então a gente tem que ter esse cuidado com relação a isso e tem que ter esse entendimento. Nós temos uma responsabilidade muito grande junto com o produtor, exatamente de impulsionar o nosso país num momento difícil. Olhem o tamanho da nossa responsabilidade. E aí o programa de pontos, ele entra exatamente isso. Ele é um benefício que o produtor, o produtor da Bayer possui, né? Aquele produtor que compra na sua rede de distribuição, ele pode entrar num site, fazer o cadastro, cadastrar as suas notas fiscais, e através desse cadastro ele consegue acumular pontos, e esses pontos podem ser trocados, podem ser trocados principalmente aí por vários benefícios. Nós temos alguns benefícios aí, como por exemplo, ferramentas agrícolas, né? E também serviços. Quando a gente fala de ferramentas agrícolas, só dando um exemplo pra vocês, nós temos algumas ferramentas bastante importantes hoje no cenário. Silo bolsa, que hoje é uma necessidade do produtor ter, de repente, uma silo bolsa na sua propriedade rural, principalmente na época, né, que existe a pressão aí de colheita. Bicos para pulverização, né? GPS, ou seja, o produtor hoje ele pode resgatar, principalmente, materiais e equipamentos de agricultura de precisão, através desse programa de pontos. E também, se ele quiser pagar hoje o cadastramento ambiental rural, através do programa de pontos, ele também tem essa possibilidade. Então, ele é bastante amplo nesse sentido. Também, através dos serviços, que eu acho que o mais importante, quando a gente tem esse trabalho, esse desenvolvimento do produtor, nós temos principalmente a questão de tecnologia de aplicação, análises laboratoriais, estação meteorológica, agroespecialistas, inclusive o Paulo Rosa está aqui como um agroespecialista, nós temos outras, outros ícones do cenário do agronegócio, que são agroespecialistas, é só o produtor entrar no site, se cadastrar, fazer o resgate de pontos e ele vai conseguir buscar isso aí através do número. Ele compra um produto Bayer, entrar no site cadastrado, ele ganha pontos, vai acrescentando pontos, depois ele troca por o que ele precisar ali de serviços, né? Perfeitamente, perfeitamente. Ele vai acumulando esses pontos e ele vai trocando pelo serviço que envolva a maior necessidade. Para vocês terem uma ideia hoje, dentro desse cenário aí, principalmente no nosso estado, nós temos todos, todo o problema que está acontecendo com o combustível, né? Combustível hoje está ficando muito caro. E aí nós temos um, nós temos programas dentro do programa de ponto que contemplam a aquisição de combustível. Diesel, por exemplo? Diesel, por exemplo, exatamente. Isso é muito bom porque em determinadas situações nós podemos, um belo de um percentual, o produtor, ele pode pagar aí o seu uso operacional da sua máquina através do programa de pontos da Bayer. Isso aí acaba ajudando bastante, né? Eu acho que a questão de consultorias, né? Tanto consultorias de gestão como consultorias ambientais, nós temos hoje aqui presente no estande a Conectere, ela também é bastante importante nesse processo. O produtor daqui para frente, ele vai ter que ter cada vez mais uma alavancagem de consultoria e esse é o nosso entendimento, principalmente com relação à gestão da sua propriedade. Então, como vocês podem ver, resumidamente, eu tentei passar para vocês uma ideia do que seria o programa de pontos. Ele, ele realmente enxerga, né? E ele realmente, ele vai de encontro aquilo que o produtor está visualizando hoje, né? Temos essa ideia de realmente fazer com que ajudamos o produtor a conseguir capitalizar cada vez mais, não somente em cima de rendimento, mas em cima da gestão da sua propriedade. Beleza, Giovanni. Tá aí então o programa de pontos da Bayer, muito interessante. O produtor comprou, adquiriu produtos Bayer, faz o cadastro no site e depois ganha pontos. Seria um desconto semelhante a um desconto, ele vai ganhar em Ns produtos, prestação de serviço ou produtos que ele queira, que ele necessita na propriedade. Seria isso, né? Perfeitamente. Eu acho que a questão de serviços é bastante importante e eu acho que vejo como grande mola mestre hoje para o produtor adquirir principalmente conhecimento, conhecimento agronômico e conhecimento de gestão. Eu vejo bem por esse lado. E essa grande notícia do diesel, pouco produtor vai lá abastecer mais barato um pouco, né? Sim, sim, com certeza. E isso é muito bom. Com certeza, realmente são diferenciais que nós temos hoje. Tá bom, Giovanni? Tá bom, muito obrigado e fique à vontade aqui, a casa de vocês. Ok. Giovanni Lopes, gerente regional de vendas da regional da Bayer em Ijuí. Deixa eu falar com o Rodrigo Minguini, da regional de passo fundo da Bayer. Iniciativas Bayer de... Eu gostei da hashtag da Bayer, somos todos produtores. E é isso que nós temos que ter esse entendimento, né, Rodrigo? Todos fizemos parte dessa engrenagem chamada produção de alimentos. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio A Voz do Campo. Estamos aqui no estande de braços abertos pra falar realmente essa questão da hashtag, somos todos produtores. Por quê? Nós nos sensibilizamos com todos os problemas que acontecem hoje na lavoura. Toda a questão de clima, problemas de pragas, doenças, enfim. E o que nós temos de lançamento pra expor direto 2016? É a questão da tecnologia Liberty Link. Então, é uma tecnologia que ela vem introduzida na semente pra que nós possamos aplicar o... um herbicida, que é o Liberty, pra controle das plantas daninhas de difícil controle. Então, nós vamos estar trazendo uma tecnologia que possa nos ajudar ao controle de plantas daninhas e também que o produtor não esteja com a competição com essas plantas daninhas e roubando a produtividade. Então, é uma tecnologia que vem pra somar com o produtor e também mais uma ferramenta de manejo que possa auxiliar ele no campo. Pois é, você falou uma palavra importante, auxílio, né, Rodrigo? E a Bayer tem procurado se aproximar mais do produtor pra estar junto com o produtor, caminhando junto, trabalhando junto, né, Rodrigo? Pra dar resultado. Esse é o nosso objetivo. Cada vez mais a ideia é o produtor produzir mais e com maior rentabilidade. A rentabilidade, ela é muito importante. Então, sempre que ele investe, ele quer um retorno. E hoje nós temos patamares a nível Brasil de cinquenta sacos e nós achamos que esse patamar é muito baixo. Então, nós queremos ajudar cada vez mais o produtor a produzir mais e com maior qualidade. Pois é, essa é a atuação da Bayer. Tá bom, Rodrigo? Não sei se teria mais alguma coisa nessas iniciativas da Bayer que foram apresentadas aqui na Expo Direto? Referente ao stand, nós temos algumas iniciativas que é questão das consultorias, desde o Paulo Rosa, como foi citado pelo Giovanni, na questão de tecnologia, de aplicação, como aplicar os produtos, qual a dose correta, o uso do EPI, do equipamento de proteção individual. Então, como realmente manejar esses produtos e como seria a aplicação correta. Temos também o professor Paulo de Jaume Zimmer, falando da questão da qualidade de semente, quais são as boas práticas para um plantio correto e também estávamos com o professor Carlos Forcellini, da Universidade Passo Fundo, falando um pouco sobre o manejo de doença e a importância em entrar com a aplicação nos momentos corretos. Ok, bom, eu quero ouvir o bom dia do Enio Schroeder, vice-presidente da Cotrijal, até porque ele vai ter que se retirar também e depois nós vamos falar de semente de qualidade, quero pedir a todos que a gente tem o perfil da voz do campo de sermos breve na apresentação e falarmos desse assunto tão importante que é semente de qualidade e aproveitar a presença do Jaume Zimmer, do Floss, do Jair, de todos que estão aqui, da Fernanda, para falarmos dessa semente de qualidade que é fundamental para ter renda na fazenda. Enio Schroeder, parabéns por mais uma Expo Direto, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia aos colegas que estão aqui, você falou no início que é um time de craques, realmente, obrigado por poder fazer parte desse time nesse momento e dizer que estamos num clima de muita satisfação nesse momento porque a Expo Direto mais uma vez está cumprindo o seu papel, o seu papel de trazer aqui muita novidade, muita informação, muita tecnologia e acima de tudo trazendo um clima de otimismo aonde todos que passam por aqui estão nos dizendo, as pessoas que a gente tem contato, que as coisas são possíveis. Então, se elas são possíveis, elas precisam acontecer, nós temos que fazer a nossa parte e eu acredito que o que tem aqui dentro da Expo Direto é realmente algo extraordinário. Todos vocês perceberam, os visitantes, os expositores, mesmo diante de dificuldades enormes que nós estamos no nosso país, aqui parece que as coisas estão dando um sinal de que há sim, uma luz no fundo do túnel e que a gente pode, com esforço em conjunto, nós temos que cada vez ter mais união, fazer com que as coisas possam, de uma vez por todas, serem melhoradas para esse setor tão importante que é o agronegócio, que é, acima de tudo, que produz tudo isso que nós estamos vendo aqui no entorno. Então, é importante que aconteçam debates como esse que você está promovendo, falando de vários assuntos e aqui, especificamente no dia de hoje, sobre algo tão importante que é esse insumo que, sem dúvida nenhuma, é que dá o início a tudo. A colheita depende de todo o início, de toda uma preparação e você falou em semente, aqui tem produtores de semente altamente qualificados e eu acho que esse é o grande segredo que a gente tem para dar sequência para os demais itens que compõem todo um desenvolvimento de uma cultura. Então, a Bayer aqui nos acolhendo aqui no estande, muito obrigado pela acolhida, grande parceira também da nossa cooperativa e com certeza do agronegócio e por isso nós estamos hoje muito satisfeitos aqui porque a Expo Direto com certeza está chegando no seu final, no dia de hoje, mas temos certeza que cumpriu o papel, porque aqui passaram importantes lideranças que podem nos ajudar nas questões políticas, mas o mais importante que eu penso e que eu entendo que aqui passaram importantes profissionais, técnicos, especialistas, pesquisadores que podem sim fazer a diferença no desenvolvimento e na produção das nossas principais culturas. Eu sei, Marcelo, que o debate é muito importante, não posso ficar aqui muito tempo, mas eu gostaria de colocar nesse bloco o nosso colega Fernando Martins, que é hoje quem responde na Cotrijal por toda a área de pesquisa, por toda essa parte aqui de semente, enfim, tudo isso ele poderá contribuir muito mais do que eu nesse assunto. Quanto a Cotrijal investiu na inauguração, na construção da unidade de sementes nova? Em números redondos, em torno de 50 milhões de reais. É um investimento importante, nós entendemos que devemos fazer, porque o nosso associado foi um desejo do nosso associado e também. Eu sei que aqui nesse bloco tem muitos produtores de sementes, mas o agronegócio ele é tão grande que há espaço para todos, desde que se trabalhe com qualidade, organizado e de forma estruturada, eu acredito que esse setor é importante até porque, se nós não organizarmos isso de uma vez por todas e ficarmos com a semente, plantando qualquer tipo de semente como se plantava no passado, esse agricultor não vai ter vida longa na atividade. Então, precisamos organizar o setor de semente, entrar numa questão de legalidade total, para que possamos cada vez fornecer um insumo que é a semente da mais alta qualidade para os nossos produtores de um modo geral. Tá bom, Enio. Muito obrigado pela tua visita para a Voz do Campo. O Enio é ouvinte assíduo. Todo sábado ligado? Todos os sábados eu estou ligado no teu programa. Às vezes, quando me acordo um pouquinho mais tarde, eu tenho um radinho muito pequenininho debaixo do meu travesseiro e você me acorda, Marcelo. Então, é muito importante o teu programa. Precisamos prestigiar o teu programa. Eu tenho ouvido também depoimentos de muitos produtores rurais que são fãs do teu programa. Isso é importante. Eu acho que você conseguiu fazer algo que muitos tentaram e não se achava como fazer. E você está conquistando uma audiência muito grande e é através dessa forma. Só se nós nos organizarmos. Muitas vezes nós ficamos reclamando, ficamos fazendo pequenos eventos onde não sai nem para fora do local onde nós estamos discutindo determinados assuntos. Ninguém fica sabendo agora. Com esse trabalho que você faz, levando a dezenas de emissoras de rádio, você tem essa grande rede e a simplicidade como você faz, que a gente chega aqui, não precisa nem estar cuidando muito de como fala, falar bonito, como se diz. Você consegue colocar muita gente no teu programa que falam do jeito simples, mas que são muito bem entendidos. Não adianta enfeitar. Agricultura não tem como enfeitar muito. Nós precisamos ser direto, objetivo, porque é isso que é a nossa característica. É isso que também o ouvinte gosta de ouvir, porque o pessoal da cidade precisa saber também, Marcelo, que aquilo que está nas prateleiras dos modernos submercados, muito bem organizado, aquilo tem tudo, tem uma origem, que o leite, muitas pessoas levantam às quatro, cinco horas da manhã, façam a chuva, façam a sol, estão lá tirando o leite. Para se colher, essas lavouras que estão aqui para serem colhidas agora, que estão bonitas, tudo isso teve um trabalho imenso. Teve que se correr riscos, o produtor correndo riscos, quando planta já está praticamente correndo o risco de 30, 40 sacos por hectare do custo de produção, aí quem paga arrendamento tem arrendamento, aí o que sobra é alguma margem. Então, às vezes a sociedade não entende muito bem como é que funciona esse sistema. E isso, através do teu programa, você consegue colocar isso de uma forma muito clara para a sociedade como um todo. E nós precisamos estar juntos. O homem da cidade, que trabalha em outros setores, ele precisa entender como é que funciona a agricultura, porque, afinal de contas, todos nós dependemos um dos outros. E nós precisamos formar uma sociedade justa, uma sociedade que realmente compreende todas as ações e tenho certeza que a partir dessa expo direto aqui, nós vamos ter outros conceitos que serão trabalhados a nível do Brasil. Ok. Enel Schroeder, vice-presidente da Cotrijal, né? Nos prestigiando a voz do campo, nosso amigo e parceiro também. A Cotrijal tem um informativo na rádio séries aqui de Nametoc, dentro do programa Voz do Campo, uma parceria regional. Bom, Paulo Zimmer, Paulo Djalma Zimmer, professor da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, eu quero pedir a todos para brevemente o bom dia e semente de qualidade. O produtor com semente de qualidade, ele tem uma lavoura garantida? O Djalma Zimmer, bom dia, tem dinheiro no bolso, tem renda? Só isso tá bom, Zimmer? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes e aos componentes aqui do programa que já foram citados. Não, a gente só tem tudo garantido quando tá com dinheiro no bolso, né? Agricultura é assim, mas eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar que com uma semente de altíssima qualidade a gente diminui largamente os riscos iniciais, tá? Essa é a grande mensagem que a gente deixou aqui no fórum de sementes, da Expo Direto, está deixando aqui para aqueles que estão visitando esse estande, né, Rodrigo? E eu não tenho dúvidas de que é o insumo mais nobre para a agricultura. Também não tenho dúvidas em dizer que é o mais negligenciado por toda a cadeia, envolvendo universidades, centros de pesquisas, a difusão agrícola, pública e privada, o setor sementeiro também e cooperativas, estamos todos no mesmo barco. Toda cadeia sempre negligenciou esse insumo. Estou muito feliz nesse tipo de negligência, Zímen, que é feito, que tipo de negligência, como? Nós nunca entendemos o quão ele é estratégico para a agricultura, quão ele diminui os riscos. E nunca ficou claro a relação custo-benefício. Se você faz uma análise de custo-benefício deste insumo em relação a toda a planilha de custos, não é possível que a gente tenha demorado tanto tempo para enxergar esta relação. Eu estava falando há pouco, só já concluindo, Marcelo, mas eu acabei de falar agora com alguns produtores rurais e a gente concluiu que praticamente se você for milagroso, você vai economizar no custo em se tratando de sementes salvas ou comerciais dentro de um mesmo, de uma mesma tecnologia, por exemplo, intacta, intacta ou RRR ou convencional, né? Se você for muito eficiente, eficiente não, se você fizer muito, muita mágica, você vai economizar 30, 40, quem sabe 50 reais por hectare. Agora vamos falar de benefício. Qualquer vacilo que você der na implantação, tiver que fazer uma ressemiadura, ou que você colher a menos por hectare, nós estamos falando de 5 a 25 sacas por hectare. Então essa relação, isso me deixa muito claro e seguro de falar assim, nós temos um compromisso muito grande de usar semente de altíssima qualidade nas nossas lavouras. Essa é a grande mensagem que eu quero deixar. Aquele que acha que consegue salvar a semente, está dentro da lei, não estou pregando contra ele, ele tem obrigação só, com ele e com a família dele, com o negócio dele de fazer uma análise de qualidade no momento de semeadura, e coisa que ninguém faz. Nós imaginamos que analisando a semente em abril, tem uma qualidade relativa, que aquela qualidade vai persistir até a semeadura. Não existe. Outra coisa, eu escutei aqui do Enio, o Trijal investiu 50 milhões de reais em unidades de financiamento. E assim outras unidades na região e no país fazem esses investimentos grandiosos em estrutura. Não é para bonito e não é para colocar no marketing. Essa estrutura é para cuidar de uma cadeia de qualidade que começa no campo e termina dentro da lavoura do produtor rural. Isso é uma cadeia, a semente é um produto perecível. Então, aquele que acha que consegue salvar, eu digo assim, você pode até salvar. Eu acho difícil você conseguir a qualidade que eu desejo que você tenha na hora de fazer uma lavoura. Essa que é a questão. E nós temos dados de pesquisa muito, muito consistentes que associam o vigor de sementes com produtividade. Essa conta é um absurdo. de vantajosa. Sempre que você conseguir aumentar o vigor da tua lavoura, você vai, você está condenado a colher mais. Djalma, não salvar a semente, perde a qualidade do produtor ou não da semente? Essa relação não pode ser feita, Marcelo. Não é tão simples assim. Como eu falei, uma confusão que o produtor rural faz. Às vezes você tem um produtor que ele mandou parte do campo dele. Ele é cooperado de alguém, então parte foi para um sementeiro e ele diz assim, não, mas eu guardei a melhor parte porque eu vou salvar aqui pra mim. Bom, isso é só parte do processo. O equipamento na UBS, a regulagem do equipamento, a regulagem das máquinas, do sistema de transporte dentro de uma UBS, o tempo entre a colhedora e a secagem, o armazenamento, todas essas condições aí, elas, a semente é um produto perecível, ele vai perder qualidade certo, sempre. A diferença é que com tecnologia, com conhecimento, você reduz essa queda. E é isso que basicamente as sementeiras fazem. Elas investem em informação, conhecimento, tecnologia, para retardar a perda e fazer esse produto chegar lá. Então, não é questão de pregar a semente A ou B, é questão assim, vamos falar, eu estamos todos do lado protocolo, somos todos produtores. A questão é, nós temos obrigação moral de usar um produto de altíssima qualidade. Se você conseguir fazer isso em casa, mas que tenha realmente altíssima qualidade, meu, beleza. Se não fizer, seja humilde e busque um fornecedor de sementes que consiga te entregar isso. Porque tem, nós temos produtores de sementes, né, com altíssima qualidade dos materiais e às vezes tem dificuldade de entregar esse produto, porque o mercado, o agricultor, tá comprando preço e não tá comprando qualidade. Ok, bom, falar em semente de qualidade, tu tava falando, Paulo, é o assunto do programa de hoje, em parte, a maior parte do programa hoje vamos ocupar com esse assunto de semente de qualidade. Quando se fala em semente de qualidade na Voz do Campo, eu, a Voz do Campo, recomendo as sementes Falcão e sementes Costa Beber. Viu? A Voz do Campo conseguiu, tô dizendo que na Voz do Campo tem craque mesmo, né, que fazem a diferença. Arno, senta aqui, Arno, pode chegar aí. Arno Costa Beber. A Sementes Falcão, Fernando, esse ano tá completando 30 anos, mês de maio, início de junho, né, a reinauguração da unidade de beneficiamento de sementes da Sementes Falcão, investimento também forte, inovação a todo instante lá na Sementes Falcão, pra produzir a melhor semente, semente de alta qualidade, que vai dar rentabilidade, que tanto o produtor rural quer isso, Fernanda, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da rádio, é uma satisfação estar participando do programa novamente e esse ano é um ano bem importante pra Sementes Falcão, nós estamos completando 45 anos na área agrícola, aconteceu, o Manuel iniciou na década de 70, 30 anos com a produção de sementes, estamos inaugurando uma nova unidade de beneficiamento de sementes, onde a gente praticamente está triplicando a nossa capacidade, mantendo sim a nossa qualidade e também estamos inaugurando uma nova unidade de tratamento de semente industrial em parceria com a Bayer, que isso eu tenho, não tenho dúvida do quanto isso vai agregar de benefícios ao produtor. O nosso foco sempre foi qualidade, desde a safra passada nós informamos o vigor das sementes, que não é obrigatório para o produtor de sementes e nenhum lote de sementes sai se não tiver dentro do nosso padrão, que é acima do padrão exigido pela legislação. Só pra gente ter uma ideia, Marcelo, ano passado todos os nossos lotes de sementes, a média foi de entrega de 89% de vigor, a média do Brasil não passa de 60%, então a gente realmente tem um controle extremamente rigoroso de todo o processo produtivo que inicia lá mesmo antes da semeadura e até o controle final, entra toda a questão de colheita, de armazenagem, pra poder não só falar que eu tenho qualidade, mas chegar essa semente pro produtor e ele colocar isso a campo e ele ter uma lavoura bem estabelecida, ele ter plantas uniformes, ele ter plantas que vão gerar produtividade lá no final. Eu tenho que entender que eu defino o potencial da minha lavoura lá no início do processo, com qualidade de semeadura, dessecação antecipada, rotação de culturas, qualidade na semeadura em si, com velocidade e profundidade, tratamento de sementes adequado e tudo que eu fizer depois é pra manter aquilo que eu estabeleci no início. Então é esse processo, esse sistema que a gente tem que entender como funciona e valorizar sim essa semente de alta qualidade. Então eu sempre digo, nós estamos dos dois lados, nós vendemos sementes aqui no Rio Grande do Sul, mas nós compramos sementes no Mato Grosso. E lá no Mato Grosso, quando a gente vai comprar semente, nós buscamos os melhores sementeiros e nós exigimos os melhores lotes, porque eu sei que isso vai afetar diretamente o meu potencial produtivo. E a gente não pode achar que 50 sacos, que é a média do Rio Grande do Sul e que está estagnada há muitos anos, é suficiente. Por que que nós temos produtores colhendo 70, 80? Por que que nós continuamos nos permitindo colher menos, se a tem um potencial de colher mais? E a gente tem que passar a entender um pouco o que que é custo, o que que é investimento. Eu, pra mim, custo vai ser eu chegar na minha lavoura e eu ter falhas de plantas que eu não vou, que não vão me gerar produtividade, porque eu comprei uma semente ruim, porque eu comprei uma semente com 80% de germinação, 20% veio morta, eu vou ter que gastar mais. E a outra coisa é eu chegar na minha lavoura. Me permite um minutinho, um segundo, Fernanda, vamos explicar um pouquinho até pros leigos, pessoas que não fazem parte do setor, daqui a pouco estão ouvindo, o que você falou em semente morta. Por que semente morta? Vamos dar uma explicadinha básica pras pessoas entenderem. Marcelo, a semente é o único insumo vivo que a gente tem na nossa lavoura, certo? E como insumo vivo, ela precisa ter cuidado, se ela tem um embrião dentro dela, e se esse embrião for danificado, essa semente, por exemplo... Ela é danificada, pode ser danificada como? Desde um dano por percevejo, um dano por umidade, um dano mecânico na colheita, saiu um resultado até de um trabalho agora, que, digamos, você tem duas sementes, se uma sofreu dano mecânico, essa que sofreu dano mecânico em cinco meses, ela vai estar morta. Então o produtor já está colocando no seu solo uma semente que não vai me gerar planta nenhuma. Então eu já estou comprometendo todo o meu potencial produtivo, ali no início, por uma simples escolha que eu posso fazer. Porque eu posso escolher usar uma semente com alto vigor, ou usar um grão, como a gente diz, porque... Pode acontecer que no manejo do produtor, aconteceu algum problema, ele não vai ver e vai colocar uma semente morta lá na... Exatamente. E aí você acaba gastando mais com esse grão que você está colocando na sua lavoura, certo? Para compensar um que você já sabe que não vai germinar. E aí ali, sim, você já está, em vez de estar colhendo setenta, oitenta, você realmente vai continuar na média dos quarenta, cinquenta. Então a gente não pode se dar o luxo com toda a tecnologia que a gente tem, com todo o conhecimento que a gente tem de colher menos. Hoje nós temos que ser eficientes no negócio. Independente do tamanho, o produtor pequeno, ele tem que ser mais eficiente ainda para continuar na sua atividade. E aí fazer as coisas bem feito não custa mais. E é isso que a gente tem que buscar. Me chamou atenção que vocês são exigentes. Eu acredito que Humberto tem que ser exigente quando vão comprar semente lá no Mato Grosso. É extremamente exigente, porque a gente sabe o quanto isso vai refletir lá na produtividade no final. Ok. Bom, deixa eu ouvir o ar no Costa Bêber, da Fernanda, do Falcão para Costa Bêber. Aqui dentro da Voz do Campo, essa parceria tão agradável, isso é sustentabilidade, né? Eu fico muito contente, porque eu estou vendo aqui a chegada aqui na Voz do Campo, na estande da Bayer, dos nossos amigos de Roraima, qual a Voz do Campo esteve lá, o João Paulo, que é secretário da Agricultura junto de Roraima, o Wilson, os amigos de Roraima, onde a Voz do Campo esteve lá com muita satisfação e que tá louca pra voltar lá de novo, viu, João Paulo? Já vamos acertar uma data aí, vamos pra Roraima de novo com a Voz do Campo. Seja bem-vindo ao programa Voz do Campo. Arno Costa Bêber, semente de qualidade, não basta só ter a semente de qualidade, o produtor. Eu gostei muito do dia de campo do Costa Bêber, quando eu ouvi você falar, Arno, aquela historinha que tu contou do prejuízo que vocês tiveram, quando tu chegou lá pro cara que tava trabalhando, tchê, vamos plantar pura, porque vai chover e nós temos que plantar. Ali deu problema. Então, isso aí é informação que traz produtividade. Arno Costa Bêber, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. Todos os processos, né, Marcelo, nos conduzem a alguma direção, né? E a gente vem há nove anos, os nossos dias de campo, quando a gente parou esse ano pra avaliar um pouquinho do nosso trabalho nos nove anos que a gente vem fazendo e nos nove anos nós trabalhamos em cima de qualidade de planta e qualidade de manejo pra ter plantas boas, né? A Fernanda tava falando aqui, acho muito bom, eu acho que a gente, como sementeiros, estarmos todos engajados num trabalho em cima de qualidade de sementes, com certeza nós vamos ter uma mudança, uma mudança rápida, inclusive, nos patamares de produtividade do Rio Grande do Sul. Nós não podemos nos contentar com médias de quarenta e nove, cinquenta sacas por hectare, com potencial genético aí pra mais de cento e cinquenta ou duzentos, né? E a gente tem que atribuir alguns fatores e pra nós eles estão muito interligados, inclusive os manejos bem antecipados ao plantio, o manejo de inverno, a gente trabalhou muito em cima disso no nosso dia de campo com um ponto de interrogação pra próxima safra. Nós vamos ter estiagem ou vamos ter chuva em excesso ou vamos ter as duas coisas? E o que que a gente vai trabalhar pra chegar na próxima safra pensando nesses dois fatores? Então, nós temos que pensar a propriedade como um todo, como um manejo, como um ano, né? E a semente é uma engrenagenzinha dentro de toda essa roda aí, né? Extremamente importante, mas é uma engrenagem. Então, se nós trabalharmos engajados todos em cima de produtividade, em cima de um manejo sustentável dentro da propriedade, nós vamos sim, Marcelo, mudar rápido a história da produtividade. Mas tem que entender um pouquinho, isso que a Fernanda falou é muito importante. O produtor tem que entender um pouquinho o que que é investimento e o que que é uma despesa, o que que é um gasto desnecessário, ele fica muito enrolado sempre em cima de gastar menos e aí deixa de investir na propriedade em coisas que são cruciais, em algumas coisas, alguns elementos, um deles é a semente, outros são manejos que também não custam nada e aí faz aquilo que eu citei no dia de campo que às vezes atropelar um processo dentro da propriedade e você colher prejuízos em cima disso. Então, nós temos vários fatores, vários itens e tem uma história para construir isso, né Marcelo? Essa é a minha ideia. No manejo, essa questão que a Fernanda levantou, a questão de semente morta, semente viva, no manejo pode morrer várias sementes ali e dar problema lá depois no plantio, né? Na hora do resultado lá, né? Marcelo, o nosso trabalho lá, ele consiste assim, o ano, o ano para produzir semente, né? Todas as áreas, 100% das áreas são pensadas para produzir semente. Então, elas partem do inverno, no primeiro tempo do jogo, digamos assim, bem preparado, bem feito, para a gente chegar no intervalo do jogo, que seria o momento do plantio da soja, com o jogo pelo menos no 0 a 0, né? Eu sempre cito o jogo do Brasil Alemanha, que a gente chegou perdendo de 5 a 0, não tem mais como reverter. E o processo de semente, se nós chegarmos na época do plantio e nós não conduzimos direito a nossa propriedade, certamente nós não vamos virar o jogo no segundo tempo. Então, assim, a gente considera o nosso trabalho lá, ele é muito feito em cima de todo o ano, né? Então, agora a gente está pensando para as sementes do ano que vem. Quer dizer, nós já estamos fazendo sobre a semeadura nas áreas, nós temos que ter um manejo, nós temos que dar condições das plantas mães, digamos assim, das futuras sementes, se estabelecerem e aí produzirem filhos melhores, né? Esse é o nosso trabalho lá. Pois é. José Renning, Fundação Pro Sementes tem um trabalho também especial nessa questão da semente certificada, também a importância. Isso é qualidade, isso é segurança, é resultado para o produtor rural, essa é a importância. Semente de qualidade, José Renning, toda a tua trajetória, o que tu entende por semente de qualidade? Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos rádio ouvintes. Meus cumprimentos por esse programa que está vindo ao ar, falando sobre qualidade. E eu tive ontem um detalhe com um agricultor e ele veio me procurando para saber como, aonde poderia fazer análise da semente dele. Eu digo, você é produtor de semente? Ele disse, não, eu guardo a minha. Eu digo, então você guarda grão, né? Porque você não tem semente. Primeiro momento ele ficou bravo, depois eu expliquei para ele todo o processo de semente e ele não sabia que um produtor de semente tinha que inscrever os campos no ministério. Quer dizer, já começa por aí que muito agricultor não sabe do processo que é feito com sementes. Eu gostaria de pôr rapidamente, tentar definir, para ver se a gente consegue entender a nível de agricultor, germinação e vigor. E ele me perguntou assim, que troço é esse, desculpa a expressão, que troço é esse de vigor que tanto estão falando? Aí eu expliquei para ele, eu acho que ele saiu já um pouquinho mais consciente, talvez ele vire um comprador de semente. Mas germinação, que é o padrão que o ministério coloca, ele nos determina quanto de semente está viva, quanto vai nascer desse lote. E vigor, nós através dos testes mostramos a capacidade que esta semente vai ter de enfrentar as adversidades. E a adversidade começa, como o Arno coloca, lá nos erros de preparação da área. Começa quando a semente tem que enfrentar aqueles três, quatro centímetros recomendados de cobertura, ou aquele sete quando a velocidade é alta, ou aquele um centímetro que fica no seco. A adversidade é a baixa temperatura na hora do plantio, a adversidade é o excesso de chuva, a compactação, enfim. E o vigor, ele mostra qual é a capacidade que esta semente tem de enfrentar essas adversidades. Quanto ela tem de energia acumulada no grão para enfrentar essas adversidades. Então, é importantíssimo nós hoje termos as determinações de vigor. E aí, então, eu gostaria de, se tu me permite uma propaganda rápida, a Fundação Pró-Sementes está lançando o programa Sementes Premium, aonde nós temos um padrão interno da Fundação. Depois que o produtor de semente tem a sua semente pronta, com um termo de conformidade ao certificado de semente, nós fazemos uma nova análise, uma nova coleta, já mostra novas análises e determinamos três testes. Um de germinação para saber quanto dessa semente vai nascer. E quanto dela tem aptidão para resistir às adversidades. Nós fazemos um teste de germinação e dois testes de vigor. Esses testes de vigor tem que atender o nosso padrão, que é um mínimo de 80% em vigor e um mínimo de 90% em germinação. E quem, o produtor que atinge este nível vai receber um selo de sementes premium, para apostar na sacaria comprovando que essa semente tem mais germinação, ou este lote tem mais germinação, mais vigor e, consequentemente, poderá pôr mais dinheiro no bolso do agricultor. Djalma, fiquem à vontade se alguém quiser concluir, participar também, participem, me ajudem nessa discussão e podem ficar à vontade, pedir a palavra e pegar o microfone. Perfeito, José Henning, deu uma aula aí de vigor e germinação. Eu vou tentar dizer tudo isso que ele falou numa outra linguagem, fazendo até uma linguagem meio divertida. Germinação, você manda cem soldados para a UTI e depois de dez dias você vai lá, tira eles de lá, os que saírem vivos de lá, germinaram. Ok? Vigor, você manda os mesmos cem soldados para a guerra, dez dias depois você chama de volta. Quem voltar marchando e bater continência para ti é vigor. Tem vigor. Então, o agricultor, sua propriedade não é uma UTI, sua lavoura não é uma UTI, sua lavoura é uma guerra, você não controla a umidade, a temperatura, não controla nada lá. Tem que botar soldados testados na guerra e não na UTI nessa lavoura. É um campo de guerra, né? Muito bem colocado, é muito interessante essa questão aí, Rodrigo. E a Bayer, na semente de qualidade, entra onde, Rodrigo? Marcelo, na questão da semente, são processos, assim, muito importantes desde o plantio do estabelecimento, como foi falado por todos os colegas e parceiros e muito bem pontuado pelo José Henning, a questão realmente de como cuidar da sua semente e a questão das análises. Então, o produtor não tem necessidade de comprar a semente. Ele pode salvar a sua semente. Ninguém está aqui tirando esse direito dele. Mas o direito que ele tem também é de comprar essa semente, que essa semente tem a qualidade. Então, o nosso conselho aqui é realmente ele analisar o que ele colheu. É uma preocupação, né, Rodrigo? Com certeza, Marcelo. Ele tem um bom material na mão. E esse material, ele é fundamental. Hoje nós falamos que o estabelecimento da lavoura, os primeiros dias ali, quando ela está com as plântulas ali, ela tem que estar bem protegida e bem estabelecida. Então, não adianta você fazer um plantio com umidade, com velocidade, sem os principais cuidados, sem a máquina estar regulada. A regulagem da máquina, se está num solo úmido, ela é diferente de um solo seco. Profundidade vai ser diferente. O cuidado com a velocidade de plantio, que velocidade seria essa, Marcelo? Nós estamos falando em 4 km por hora. Para alguns produtores, quando eles estão plantando, 4 km por hora, eles ficam impacientes. Mas é aí que ele está estabelecendo essa lavoura. E aí, ele vai na lavoura, tem muita falha, muita planta dupla, muita planta, que nem foi falado pela Fernanda, muita planta morta. A velocidade ideal é 4 km por hora. 4 km por hora, Marcelo. Tá. Rodrigo, não sei, pode concluir, Rodrigo. Depois tem dois produtores. Quero perguntar para a Gisele, para o Omar, lá da Sobradinho, lá da Agropecuária. São produtores, o Jair, como é que funciona lá na prática isso aí, né? Se realmente eles obedecem? E essa é uma responsabilidade, Marcelo, de todos os técnicos, agrônomos, de cooperativa, distribuição, orientar realmente o produtor. A questão da regulagem da máquina. Todos nós estamos aptos a regular e estar junto do produtor e mostrar quais seriam as regulagens certas. Ninguém está aqui pedindo para o produtor comprar uma máquina nova. Muito pelo contrário. São fazer os processos de forma correta na hora do plantio. Outro ponto importante é a proteção dessas sementes. Então, muitas vezes nós temos uma semente de alta qualidade e não estamos protegendo ela como deveríamos. Por quê? Quando você tem ali no solo, você tem muita matéria orgânica, você tem micro-organismos agindo ali, você tem patógenos que seriam as pragas e as doenças também, causando algum dano e querendo roubar esse estabelecimento da sua lavoura. Então, nós temos lagarta, nós temos percevejo, nós temos nematóide. Qual seria a solução hoje que a Bayer tem? Nós temos a questão do tratamento de sementes, tanto para ser feito na fazenda, quanto o tratamento de semente industrial. Dentro desse tratamento industrial, nós selecionamos hoje no Rio Grande do Sul, nós temos 15 parceiros que possuem a questão do tratamento industrial da Bayer, aonde envolve desde a questão dos produtos aplicados, dos recobrimentos, seriam polímeros e pós-secantes, questão dos serviços, que não adianta eu colocar toda essa tecnologia se eu não tiver uma equipe capacitada para fazer esse processo e máquina. Na verdade, hoje a Bayer, ela produz sua própria máquina. Então, a máquina de alta qualidade aplica produto por unidade de semente. Então, nós temos alta precisão na aplicação desses produtos. Então, é toda uma tecnologia que nós temos a oferecer para o produtor rural. As sementes Falcão e as sementes Costa Beber são parceiros Bayer, né? Sem dúvida nenhuma. Os dois têm a nossa tecnologia e usam produtos Bayer também. Pois é. Gisele Vênin, plantam a 4 km por hora lá nas lavouras da Agropecuária Sobradinho, que a Agropecuária Sobradinho é um dos maiores irrigantes. Hoje a irrigação que faz parte desse processo de qualidade de sementes. E quando fala em irrigação, eu tenho que falar no nosso parceiro, o grupo Focke, a irrigação de qualidade é Focke, parceiro a voz do campo. Gisele, o Rodrigo falando e todo mundo falando, eu fico pensando que a palavra que me vem à mente é gestão. Gestão técnica, manejo, uma gestão de profissional. Tem que ser profissional. Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço para a Fernanda, que a Jéssica pediu para me entregar para você. Eu acho que eu estava ouvindo todos esses experts na área de produção de sementes falar e estava aqui pensando e fazendo uma pequena analogia. Eu comparo a semente a um embrião, que é um embrião, e comparo a terra a útero. Então, eu acho que nós temos que cuidar bem desse embrião e ele é valente, porque ele fica aí sete, oito meses guardado, sofrendo algum tipo de ataque externo que pode fazer com que ele perca vigor, perca germinação, enfim. Mas assim como a semente é importante, é importante também cuidar do útero dessa semente, que seria a terra na hora de plantar. Eu acho que o sucesso de uma boa lavoura é a semente e é o processo todo. Essa questão de velocidade de plantio é um desafio para os produtores, porque nem sempre é o produtor, é o proprietário da lavoura que está em cima do trator ali plantando, que vai cuidar dessa velocidade. Então, é um desafio hoje você preparar a equipe para a equipe estar sensibilizada e saber que ela tem que andar com a velocidade de quatro por hora. Isso é muito difícil. Então, muitas vezes você tem uma semente com uma boa germinação, um bom vigor, você tem uma terra com boa qualidade, com excelente fertilidade, mas você tem um operador que desconhece a velocidade de plantio e aí você vai ter um estande de plantas ruim e isso vai interferir na produtividade. Assim como vai interferir na produtividade e todos os outros fatores externos. Então, eu acho que a questão que nós começamos com a semente e nós temos um funcionário que trabalha com nós há 30 anos, que é o nosso gerente de lavoura, o Marion, vou mandar um abraço para ele e ele sempre diz que um bom plantio, uma boa semente, um bom plantio é 50% da safra. E eu acredito nisso. E junto a isso tem também a questão de proteger essa semente. Se essa semente tem um embrião, vamos imaginar quando o embrião chega, está na trompa para ir para o útero, na mulher ou no animal, ele recebe tudo de bom para chegar lá em boas condições para se fixar e para se desenvolver. Então, um bom tratamento de sementes, bons cuidados no armazenar essa semente, seja numa unidade de produção de sementes, numa sementeira, ou seja, o produtor na sua semente salva, vai ser, digamos, o sucesso, vai ser a garantia do sucesso depois. A questão do teste de germinação, teste de vigor antes de plantio, claro, não adianta fazer um teste de germinação em abril para você plantar a semente lá no mês de outubro. Todos os patógenos, tudo que ela vai sofrer durante todo o período de armazenagem, podem interferir na qualidade dessa semente. Então, é tudo, vamos dizer, é uma gestão desde a colheta, ou até antes da colheta dela, no caso do ataque das pragas, como nós temos aí hoje o percevejo, que está sendo um problema nas lavouras do Rio Grande do Sul, até na hora do plantio da semente, e depois continua também os cuidados com ela. Ok, bom, eu tenho que fazer um intervalo comercial, chamar os nossos parceiros, patrocinadores da Voz do Campo e já retornamos com a Voz do Campo, estande da Bayer, Expo Direto Cotrijal. Atenção, se a sua propriedade rural, fazenda, estância ou cabanha, não tem sinal de telefonia, instale uma repetidora de celular e tenha sinal em seu celular e internet com a mesma qualidade e comodidade da cidade. Fale com a Instacom Telefonia em Panambi. Telefone 55-3375-3737. 55-3375-3737. Soluções em Telefonia Rural, Instacom Telefonia de Panambi, Noroeste do Rio Grande do Sul. A Voz do Campo na Expo Direto Cotrijal, foi gravado o programa ontem na estante da Bayer, estamos reproduzindo a gravação, falando da qualidade de sementes, um programa que me deu um aprendizado para mim, como comunicador da Voz do Campo, que a importância que a gente tem e a responsabilidade, o compromisso que a gente tem de transmitir informação que agrega, informação que traz valor para a vida do produtor rural, especialmente das pessoas, semente de qualidade. Foi falado aí pelo Paulo Zimmer, pela Fernanda, pelo Arne, o José Renin, todos que estão participando do programa, da importância de ter uma semente de qualidade. Eu analisando as coisas, por isso o endividamento rural, muitas vezes, produtores não colhem, não têm resultado, não têm rentabilidade, e uma das causas é essa questão das sementes. Semente morta, foi falado, semente, em primeiro lugar, é um ser vivo. Primeiro ponto, semente é um ser vivo. E a semente morta, muitas vezes, o produtor está colocando no plantio, semente morta, que não vai germinar, que não vai dar resultado, que não vai gerar nada. E esse é um dos problemas de tantos gargalos que tem nessa questão aí do manejo na produção de sementes. Então, algo assim, para mim, muito profundo, muito nobre, muito especial, aprendendo nesse programa. Nós vamos ouvir agora, que também esteve conosco lá, a senadora Ana Amélia Lemos, secretária da Agricultura Hernando e Polo, participaram da Voz do Campo, e o Djalma Zimmer vai tocar num ponto extremamente importante, que é a questão das sementes troca-troca. Nesses sistemas, programas que os governos criam e que acabam dando semente de graça para os produtores, mas sementes de muita, de qualidade péssima, horríveis, que não têm condições nenhuma. E aí acaba não produzindo nada. Muitos problemas, realmente, que a gente está vendo nesse setor, que precisa ser trabalhado, combatido, e certamente com a informação, com a discussão, a gente está contribuindo com essa melhora, com esse progresso. Então, você vai ouvir aí o secretário Hernando e o Djalma, deu uma sugestão ao secretário, nessa questão de criar programas de governo para dar semente a pequeno produtor, por exemplo, uma semente de qualidade, para que o produtor tenha semente de qualidade, vai plantar e depois vai colher. Este é o segredo do sucesso de uma propriedade rural. Então, um programa muito especial, de um aprendizado fantástico. Vamos continuar ouvindo a gravação da Voz do Campo, na Expo Direto, com o Trijal, mandando um abraço ao Dalvo, de Palmeiras das Missões, que está ouvindo o programa lá no Mato Grosso, na região de Sapezal, Mato Grosso, acompanhando a programação. Hoje é gravado na Expo Direto, com o Trijal, não me toque, Rio Grande do Sul. Estamos de volta, a Voz do Campo, segundo tempo, porque eu estava falando tanto em craques do agronegócio, que eu acabei falando a linguagem do futebol aqui, e o reforçou o nosso time aqui da Voz do Campo, estávamos falando de sementes de qualidade, da importância da semente de qualidade, com a Fernanda Falcão, com o Arno Costa Beber, com o professor Djalma Zimmer, da UFPEL de Pelotas, Flos e tantos outros amigos, Rodrigo, Giovanni, profissionais da Bayer, a estante da Bayer na Expo Direto, que recebe a Voz do Campo, nessa programação especial da Expo Direto. E agora, falando em craques, a chegada da senadora Ana Amélia Lemos, do secretário da Agricultura, Hernani Polo, e da prefeita também de Nametoc, que chega aqui na estande da Bayer, para prestigiar a Voz do Campo, a Rádio Séris, que é a nossa parceira aqui na Ametoc, aliás, o Júlio, o diretor da emissora, está aqui também, na estande da Bayer. Estamos fazendo um ano de parceria, que a Voz do Campo é transmitida pela Rádio Séris, que faz parte dessa maior rede de rádios do agronegócio. Senadora Ana Amélia Lemos, a senhora vem do olho do furacão. Brasília? Meu Deus do céu, né? Eu não posso deixar de perguntar como é que estava Brasília. A senhora veio quando de Brasília? Chegou hoje. Bom dia. Bom dia, Marcelo. A todos os amigos, na figura da nossa querida prefeita Teodora, mas de todos os secretários, Hernani Polo, de todos os amigos, especialistas que vêm. Tenho a testemunha aqui do Djalma. Eu não sei qual é a turbulência pior, se é a turbulência de Brasília, política, da crise, ou a turbulência que nós enfrentamos no voo de Campinas para Passo Fundo. Tenho testemunhas aqui. Foi realmente uma desagradável, você sabe, o voo ia para cima, para baixo, para os lados, e eu só rezava, amanheci com o corpo dolorido de medo. Quem não tem medo, né? É a tensão que a gente está vivendo. Então, a turbulência está em tudo que é lugar, até no avião. Deixa eu lhe perguntar, então, qual é a turbulência mais difícil, a de Brasília ou a do avião? Ah, não. Não me faça definir, Marcelo. Isso é demais. As duas são difíceis de descrever, as duas são perigosas, as duas são perigosas, os riscos institucionais, no caso político, e os riscos de você ter um acidente de avião. Mas, ainda assim, o transporte aéreo é o mais seguro. Vim aqui de helicóptero, e o comandante disse que o helicóptero é o transporte mais seguro, só perde para o elevador. Olha aí, senadora Ana Amélia, e esse Brasil que é campeão, que dá certo, esse Brasil chamado Brasil Agronegócio, essa gente que está aí lhe ouvindo, lhe assistindo aqui na estande da Bayer, vários produtores, profissionais, que fazem essa agricultura, esse agro, o setor agropecuário, ser muito forte, ser campeão, ser imbatível. Marcelo, você que conhece essa área, conhece também a minha história. Há muitos e muitos anos, a gente diz que quem sustenta o país, nas costas, é o produtor rural. Não adianta você querer inventar história. Se você olhar todo o indicador, em plena crise que o país está vivendo, na economia, qual é o único setor que está apresentando números positivos? Qual? A produção agropecuária. A indústria de transformação, uma queda de mais de 8%. Comércio, serviços, todas as áreas em queda. A agricultura está ainda com essa, digamos, projeção. Fazendo superávites comerciais em dólar, agora com dólar a 4 reais, é positivo para exportação, e também fazendo o abastecimento interno do país. O setor, o país que está vivendo uma inflação alta, um desemprego elevado, uma queda na produção econômica, tem na agricultura a sua máquina, a sua locomotiva e o seu setor. Tem que valorizar cada vez mais. E aqui estamos falando, você falou da empresa parceira da série, a Voz do Campo. O que nós estamos falando? De inovação, de tecnologia, de avanços, de sustentabilidade, sustentabilidade, de preservação do ambiente, de alta produtividade. E, no entanto, você sai da propriedade da granja e encontra o quê? Estradas esburacadas, insegurança, porto ineficaz e caro, não tem ferrovia para baratear e as estradas cada vez mais superlotadas. Custo muito caro de combustível, todos os insumos, ao contrário do mundo, o combustível no Brasil caro e o mundo inteiro baixando o preço. Hoje estava se vendo um comparativo nos Estados Unidos e no Japão, perto do Brasil. Então, o petróleo está caindo e, no Brasil, o preço do combustível está aumentando. Atenção maior dos governos, eu acredito que todos os produtores que estão aqui gostariam de fazer essa pergunta. Falta mais atenção de governos, da classe, do mundo político, do governo político no Brasil a esse setor chamado produtor rural. Não há dúvida. Há uma, eu digo, há uma contradição no próprio governo em que cria um Ministério de Agricultura e Reforma Agrária e um Ministério para a área da agricultura familiar, como se tudo junto não fizesse a composição da produção que nós precisamos. Então, isso é uma divisão que denota um preconceito, que eu diria ideológico, impactando sobre a produção. Então, uma má vontade sobre o setor. Cada manifestação que você tem dos chamados movimentos sociais, o que é? É contra uma empresa produtora de fertilizantes, é contra uma empresa produtora da área de sementes e assim sucessivamente. Então, é um combate a um modelo econômico. Agora, aí nós temos que mudar também o regime político, também a democracia, porque não é dessa forma que a gente faz. A liberdade é fundamental para o empreendedor e para que nós, você jornalista, eu como política e os empreendedores é que possam dizer o que pensam. E mesmo que você não concorde. Então, é fundamental a liberdade de produzir, a liberdade de fazer o Brasil crescer, gerando renda, gerando conhecimento, gerando tecnologia, gerando bem-estar para todos. Olha só, como eu disse, é o único setor que está bem, é o setor do agronegócio. Senadora, o programa está sendo gravado, está indo ao ar nesse sábado pela manhã. A senhora realizou na Expo Direto a audiência pública. Seguro Agrícola ainda continua sendo pauta de discussões. A senhora preside a Comissão de Agricultura no Senado Federal. Seguro Agrícola, que é fundamental para a sustentabilidade do agro. Eu só vou lembrar, Marcelo, porque você estava aqui quando nós tivemos uma audiência pública aqui na Expo Direto para combater a exigência de emplacamento para trator e máquinas agrícolas. Lembra disso, né? E, felizmente, acabamos com mais essa burocracia que é a praga que atrapalha a vida do agricultor e do cidadão brasileiro. Nós, nessa audiência, o que nós discutimos? Nós discutimos os caminhos para você criar um sistema sustentável de seguro de renda para o agricultor. Hoje você tem um seguro de crédito, mas que não numa hora de quebra de safra, como aconteceu em algumas lavouras do Estado ou mesmo na produção de frutas, como foi o caso da uva. Você teve uma queda, neste ano, de 50% na região da SEA e até o subsídio para o seguro foi retirado na hora mais aguda que o produtor precisava. Então, o que nós discutimos é exatamente encontrar o mecanismo sustentável para que o agricultor brasileiro e especialmente do nosso Estado tenha. Mas, lembrando ainda que, com os cortes efetuados na questão do seguro, nós tivemos só 400 milhões de reais para subsídio da agricultura, incluindo nesses 400 milhões, trigo, milho e safrinha, maçã e uva. Bom, a senadora vai ter que sair. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta, depois até porque eu quero ouvir o secretário da Agricultura que está com a senhora. A turbulência do avião terminou. E a de Brasília, para que os investidores, para que os negócios aconteçam, vai terminar quando? Se você achar quem lhe der a resposta, me informe, que eu também quero saber. Eu ligo para o senhor, né? Eu também quero saber. Secretário Hernani Polo, da Agricultura do Rio Grande do Sul, que lançou um programa interessante, Conservar para Produzir Melhor, programa estadual de conservação do solo e da água, que vem de encontro ao que nós estamos falando, que é a semente de qualidade. Bom dia, secretário. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo. Saudar aqui e agradecer a oportunidade. Mais uma vez, cumprimentando a Voz do Campo por estar aqui na Expo Direto, o Cotrijal, a Bayer, aqui que nos recebe. E tantos amigos que participam, estão conosco, a família Costa Beber, que há poucos dias estivemos lá na abertura da coleta do milho, o mar, enfim. Os amigos da Biotrigo também, que estivemos aqui reunidos durante essa semana. Eu diria que a Expo Direto, Fernanda Falcão, ela se consolida, Marcelo, como uma feira, além de negócios e de oportunidades, de grandes debates. Eu estou desde a segunda-feira aqui, participando dos encontros, dos fóruns, e realmente todos eles muito ricos de informações, de troca de ideias, de compartilhamento de informações importantes para a gente poder avançar e potencializar a nossa produção agropecuária. Nós, no ano passado, no final do ano passado, aproveitando o 2015, que foi o ano internacional do solo, declarado pela ONU, construímos uma proposta de um programa estadual de solos e água. O grande desafio que nós todos temos para potencializar a produtividade é também cuidarmos e melhorarmos as condições do solo. As boas práticas de manejo, de conservação, são fundamentais para que a produtividade possa ser maior. O plantio direto foi uma inovação, um avanço importante. No entanto, tem muitas propriedades. Aqui nós queremos reconhecer que há produtores no Rio Grande do Sul que fazem e fazem muito bem feito. Está aqui o Humberto Falcão, que é um exemplo, e tantos outros. A própria área da ação da Ecotrijal, aqui pelo trabalho que tem focado no cuidado com o solo, o ano passado, teve uma produtividade 38% superior do que a média do estado do Rio Grande do Sul. Então, o cuidado com o solo, e eu volto a falar no plantio direto, foi um avanço importante. No entanto, tem muitos produtores que fazem semeadura direto. E o plantio direto é um sistema, é um sistema que precisa ser trabalhado. É rotação de culturas, que é fundamental. Você ficar por muitos anos colocando a mesma cultura, ela vai procurando, busca proporcionando ou provocando uma saturação do solo, uma dificuldade de infiltração de água. Na verdade, a gente tem uma grande intensidade pulviométrica aqui no estado, mas em muitas áreas uma baixa infiltração. E isso acaba oscilando a produtividade. Então, a gente está trabalhando de forma muito forte através da EMATER, da EMBRAPA, de cooperativas, de universidades, buscando a capacitação de técnicos, de profissionais que trabalham diretamente com o produtor e também diretamente com o produtor, mostrando a importância exatamente de aplicar essas boas práticas de manejo, porque isso aumenta a produtividade e também ao mesmo tempo você preserva o meio ambiente. Hoje a gente se depara com situações ao longo dos últimos anos, cada vez mais chuvas intensas num curto espaço de tempo. E isso provoca erosão. Hoje, quando a gente acompanha logo após essas chuvas fortes, se você andar, muitas áreas acabam sendo levadas muito solo pela erosão, leva o fertilizante, quer dizer, leva a camada de solo fértil e leva dinheiro e que demora anos ou até décadas para recuperar, prejudica o meio ambiente, as nascentes, os rios, quer dizer, o acionamento dos rios nos últimos anos é uma coisa impressionante. E isso é em função da erosão. Então, as boas práticas de manejo que muitas vezes não custam dinheiro, é só o jeito de fazer. Por exemplo, o plantio em nível, ele é fundamental. Você chegou a um ponto de que em alguns locais planta serra acima, morra acima, morra abaixo. Quer dizer, isso é uma provocação à erosão. e acontece. Então, a ideia do programa é exatamente trabalhar muito mais e principalmente na conscientização do produtor. Porque isso é importante economicamente e ambientalmente para o produtor e para todos nós, para toda a sociedade. Que tipo de trabalho vocês estão fazendo para que essa informação, todos trabalhos, cheguem na outra ponta que é o produtor, que é a família do produtor? Bom, na verdade, a gente começou já aqui na Expo Direto, já realizamos o primeiro fórum do solo e da água e que agora ele será permanente. Acertamos com o presidente Neymannica, que todas as edições da Expo Direto teremos fórum. Nos eventos importantes do Estado, a gente está buscando introduzir esse tema também. E além disso, através da EMATER, da Embrapa, de cooperativas e de instituições e empresas, nós estamos promovendo a capacitação de técnicos, assinamos um termo de cooperação com as instituições bancárias todas aqui que atuam no Rio Grande do Sul, para que os técnicos dessas instituições também sejam capacitados para ter exatamente o cuidado e a orientação aos produtores que tomam financiamento, que apliquem as boas práticas de conservação na propriedade, e fazendo encontros regionalizados com produtores, exatamente para levar a importância e a necessidade desse cuidado. Só para dar um dado, Marcelo, agora, essa semana, saiu os dados da CONAB, da expectativa da safra da soja. A área plantada no Rio Grande do Sul, 5.455.000 hectares, dados da CONAB. A área plantada do Paraná, 5.444.000 hectares, portanto, nós temos 11.000 hectares a mais plantados de soja aqui no Rio Grande do Sul, pela CONAB. Mais que o Paraná. 11.000 hectares a mais. A expectativa de produção pela CONAB, Rio Grande do Sul, 15.200.000 toneladas. Paraná, 18.400.000 toneladas. Bom, aí eu vou pedir, tecnologia, a nossa é muito semelhante à do Paraná. O próprio clima, enfim, os fatores climáticos são com algumas pequenas oscilações, mas isso representa mais de 20% de produtividade a mais, isso dá quase 10 sacos por hectare a mais. a expectativa do Paraná em relação a nós. Só que o Paraná há mais de 30 anos vem fazendo um trabalho de conservação de solos. Desde que quando você fez a Itaipu e a armazenagem de água era com muito solo e aí gerou problema na geração, nas turbinas, o Paraná começou um cuidado com o solo lá há 30 anos atrás. Em céu azul, aqui o Marflos nos lembra. então isso faz a diferença a médio e longo prazo. Está aí, 20% a mais é muita coisa e basicamente isso está ligado à qualidade do solo. Então, a semente de qualidade ela é fundamental. As máquinas, equipamentos, agroquímicos, todos são ingredientes indispensáveis. Mas se você não tiver um solo com boa condição, tudo isso fica limitado no final da produção. Então, eu diria que o solo ele te potencializa ou ele te limita. Então, esse é um programa realmente de Estado. O nosso desejo e nós sempre colocamos de forma muito clara assim como nós continuamos programas que já estavam em andamento, o nosso desejo é que esse programa seja um programa de Estado. Porque governos passam, nós passamos, mas a agricultura e a pecuária ela é permanente. E isso precisa ser trabalhado permanentemente porque não é de um ano para o outro. A gente sabe quem é agricultor conhece, não é de uma hora para a outra que você recupera o solo, quer dizer, é um processo lento, gradativo, mas o fundamental, eu diria, a rotação de culturas é importantíssimo. Quem faz sabe que muitas vezes naquela safra você não tem talvez aquela rentabilidade se utilizasse uma outra cultura, mas a médio e longo prazo os resultados vêm. Hoje nós temos muitas lavouras uma do lado da outra que a produtividade oscila 20, 30, 40% a mais uma lavoura do lado da outra. Com a mesma condição climática e claro que às vezes a tecnologia aplicada numa não é a mesma da outra, mas é muita diferença de produtividade. Hoje, em muitos lugares, uma semana de sol é uma seca, a planta sente. Por quê? Porque não tem um aprofundamento de raízes, porque o solo não tem água armazenada, então a gente precisa, obviamente, ampliar, melhorar a cobertura do solo. Isso é um assunto que tem que ser discutido. O que acontece? Há 10, 15 anos atrás você começava a colheta 10 de abril, início de abril e até final de maio. Praticamente, com as novas cultivares se antecipou em 30 dias a colheta. Então, hoje estamos colhendo final de fevereiro já, agora, quem vai plantar uma cultura de inverno vai lá final de maio, junho e plantar. E esse período sem cobertura do solo. O solo fica exposto, a palha da soja mesmo não tem um grande volume. Então, tem que se discutir alternativas para ter cobertura no solo, para ter rotação de culturas. Conservação dos solos. Exatamente. Já vou lhe sugerir que nós vamos discutir em gramado no seminário A Voz do Campo em agosto. É um dos temas da discussão da Voz do Campo. Isso é importante, eu agradeço, porque todos esses espaços e especialmente a Voz do Campo que tem um público focado para a agricultura, todos os espaços e aí as empresas, a Bayer, a Biotrigo, a Fundação ProCementos, quer dizer, esse é um trabalho de todos. A gente está chamando universidades, instituições de pesquisa, em matéria, em BAPA, FEPAGRO, cooperativas, todos são bem-vindos, porque é uma responsabilidade de todos, não é isoladamente uma atitude, uma ação que vai fazer a diferença. E também, um outro aspecto importante é ampliar a irrigação. Nós tivemos aqui o programa Mais Água, Mais Renda, 2012 a 2015, saímos de 2% para 4%, mais ou menos, aproximadamente, a área de coxilha irrigada. A gente está continuando o programa Mais Água, Mais Renda, mas segunda-feira o governador Sartori assinou um decreto aqui na Expo Direto, na abertura, nós, desde o mês de abril do ano passado, que aliás, pela primeira vez está acontecendo isso, nós chamamos a Secretaria do Meio Ambiente, a secretária Ana Pellini, a uma integração total Secretaria da Agricultura com o Meio Ambiente, que nunca, até então, teve. E é fundamental chamar os técnicos do Meio Ambiente com os da Agricultura, chamamos os técnicos da FETAG, Farsul e Federarroz e fizemos dezenas de reuniões, só com a minha presença e da Ana Perini, foram 16 reuniões, buscando alternativas para flexibilizar a armazenagem de água e foi assinado segunda-feira um decreto, até um determinado volume não vai ser necessário licenças, porque aí descongestiona o fluxo de processos que chegam até a FEPAM, então armazenagens pequenas não necessitarão de licenças e as demais terão regras claras que o produtor sabe e os técnicos que vão fazer análise também tenham clareza, para não ficar aquelas muitas vezes interpretações pessoais e isso acaba travando o processo. Então, uma etapa foi com o decreto e a segunda etapa já está protocolado no Concema, porque depende da aprovação do Concema, é para dar mais celeridade à retirada do licenciamento do equipamento de irrigação. Hoje você tem que licenciar o torga da água, que é importante para o controle hídrico, mas também você tem que licenciar o equipamento, seja voo ou qualquer outro equipamento de irrigação. Então, nós vamos retirar a necessidade de licenciar o equipamento onde faz a distribuição da água, tudo isso para poder aumentar cada vez mais a área irrigada aqui no Estado para termos mais garantia de produção. Ok. Secretário Hernani Polo, uma última pergunta e não é uma pergunta, é um pedido da Voz do Campo, especial. leve ao governador, o senhor seguido está com o governador, junto com o governador Sartori, por favor, pelo menos, tapar os buracos nas nossas estradas. Pelo menos isso, peça para ele, fale-lhe do governador, vamos tapar os buracos, a safra está chegando. Assim, Marcelo, eu compreendo, entendo, e até porque a gente viaja muito, todos os finais de semana viajando, então a gente sabe das dificuldades. O governador Sartori, assim como o secretário Pedro Westphalen, que também sabem dessa realidade e ficam angustiados, a gente conversa seguidamente, e eu levo essa angústia também do setor, porque a produção precisa ser transportada. Então, é claro que não é uma questão de vontade, desejo, ou de querer fazer ou não querer fazer. São as circunstâncias que todo mundo conhece, sabe das dificuldades que o Estado se encontra e que não é de agora, e que não é uma situação pontual desse governo, é um contexto que nos trouxe a essa realidade. Lamentavelmente, precisamos dizer lamentavelmente, porque quem está ainda sustentando ou produzindo resultados positivos é o setor primário, e que é afetado diretamente com relação às estradas, especialmente nas safras. Então, a gente está fazendo uma força, um empenho, e assim como o governador Sartori, toda a equipe, para poder, pelo menos, minimizar. E a gente sabe que algumas rodovias estão sendo feitas, os trabalhos, outras têm mais dificuldade, ou mais morosidade, mas o empenho nosso, a vontade minha, do secretário, do Pedro, do governador, se pudesse, obviamente, faria todas as estradas do Rio Grande, assim como pagaria o salário em dia, quer dizer, ninguém faz por uma intenção ou por um desejo. É um contexto que nos leva a essa situação, lamentavelmente. Eu acho que, falando antes, a senadora colocava aqui, toda essa situação econômica do Brasil, política, que é lamentável, e eu diria assim, o corpo está muito doente, nós temos as pernas, que vamos fazer uma analogia aqui com o agronegócio, que ainda estão levando, que ainda estão caminhando, mas se nós não resolver e não tratar logo, com muita rapidez, quando vê as pernas, também começam a fraquejar, porque os efeitos o setor começa a sentir, também em termos de custo, que vai se elevando. Então, realmente, é uma situação complicada, difícil, mas nós estamos lá, fazendo todo o empenho, todo o esforço, tudo aquilo que está ao nosso alcance, buscando também reunir entidades, trabalhar todo mundo junto, porque muitas vezes a gente vê ações paralelas, individualizadas, que gastam tempo, gastam energia, e acabam não produzindo aquele resultado para o setor, para a sociedade, como a gente pode produzir de forma conjunta. Então, a gente está fazendo lá um esforço grande, para exatamente fazer o melhor trabalho possível. Ok. secretário, obrigado pela visita, Voz do Campo, viu? Muito obrigado, Marcelo, agradeço, mais uma vez, uma alegria poder aqui estar participando, prestigiando, e reconhecer que é isso para o Direto Cotijal, acho que esses momentos aqui, assim como cada empresa faz a sua programação durante a semana, os debates, acho que, na minha opinião, isso é riquíssimo, porque muitas vezes, você olha os números da feira, quanto vendeu, quanto comercializou, que é importante também, sem dúvida, porque tem setor de máquinas, tem equipamentos, tem emprego, e que precisam sobreviver e crescer, mas esses debates, assim, eles são riquíssimos, eles trazem um conteúdo e que quem participa acaba aplicando na propriedade, acaba compartilhando com os amigos, com os vizinhos, e isso também faz a diferença ao longo do tempo em nós aumentar cada vez mais a produção de alimentos. Ok. Bom, Zimmer, tu queria acompanhar o secretário ou vamos voltar? Oi, só acho que está desligado ali. Pode falar, Zimmer. Eu faço ideia, dificuldade que seja tocar politicamente o Estado, então nós estamos, nós entendemos bem isso aí, né? O Estado como um todo. E, voltando ao tema da semente, eu gostaria de colocar todo o setor de sementes, eu estou falando agora em nome dos sementeiros, das empresas que fazem inovação tecnológica no país e no Estado, as universidades que eu estou representando a pesquisa também, nós gostaríamos de sentar com o governo do Estado exatamente para reconsiderar algumas questões na política de Estado, como tu colocasse assim, em relação às sementes. Eu tenho uma frase que eu usei outro dia aqui no fórum da soja, que diz o seguinte, eu não duvido das boas intenções das pessoas e do que tem na lei, mas a gente duvida um pouco ou bastante da efetividade de muita coisa. E, e agora não falando da política deste governo, mas assim, de uma política de Estado, né? Que vem de algum tempo, nesse sentido, nós, querendo fazer o bem, nós não estamos fazendo o bem para algumas, para alguns produtores rurais. No tema das sementes, existiram vários programas de troca-troca, vários programas onde o Estado interferiu no setor, interferiu na relação privada, que prejudicaram muito a produtividade. E conhecendo, como nós trabalhamos a nossa vida, a minha vida é sementes em toda a cadeia, conhecendo esse sumo e a importância disso, a gente gostaria de colaborar mais com o Estado, né? Colocando todo o elo da cadeia aqui à disposição, exatamente para tentar colocar alguns números e valorizar mais esse insumo dentro de algumas políticas que a gente entende que podem ser, sem mudar nada no custo, mas a gente pode agir politicamente, fazendo muito bem para o aumento de produtividade. Ou seja, trazer esse insumo dentro de toda a sinergia de conservação de solo e políticas de irrigação e tirar alguns mitos também de que pequeno produtor possa usar qualquer semente. Pequeno produtor possa ter baixa produtividade. Eu discordo plenamente disso. Pequeno produtor necessita mais ainda de produtividade para se manter lá e manter o negócio dele viável. Eu já discordo um pouquinho, Zímer. Eu já prefiro dizer que todos são produtores que estão produzindo a mesma coisa, grão de soja... Obviamente, eu concordo contigo, Marcelo, mas é que é um jargão usado na lei e por muitos políticos colocando o pequeno como separado do setor. para pequeno, para grande. Exatamente. Então, eu gostaria de chamar a atenção que se nós está muito maduro, e isso ficou aqui também presente nessa feira, esse setor pode contribuir mais estrategicamente nessas políticas de Estado. Eu tenho certeza que o governo entra nisso aí porque pensa da mesma forma. Eu concordo plenamente e o que foi dito aqui é exatamente... Teve-se um período e ainda acontece, a gente procura desmistificar isso, de separar produtor. Quer dizer, é colocar um numa classe, numa categoria e outro em outra. Quer dizer, produtor, independente do tamanho, ele é produtor. Claro que você tem que ter políticas públicas diferenciadas para atender, muitas vezes, aquele que não tem uma assistência técnica como alguns podem ter. Isso eu concordo, mas você dividir não é o caminho. E, aliás, a característica aqui do Rio Grande do Sul é a pequena propriedade, se nós for pegar a estratificação fundiária aqui do Estado, mais de 80% são pequenas propriedades. Então, acho que é um fator importante. Eu concordo também com a semente, que a semente, assim como eu falei do solo, a semente vai potencializar a produção ou vai limitar. Quer dizer, ou ela te coloca, você com os pés no concreto ou te coloca um concreto na cabeça. Quer dizer, você não sobe, ela te limita. E aí está a qualidade genética da semente de todas as culturas. Isso é fundamental. que em alguns momentos, não estou me referindo a neste momento, mas aconteceu de chegar nesses programas uma semente, porque aí o que acontece, você tem uma política que interfere no setor e aí vai buscar no mercado num leilão, preço lá embaixo e chega com produto deteriorado para o agricultor. Isso é muito... E aí não traz rendimento. E aí não traz. Então, eu acho que tem coisas muito pontuais que a gente poderia colaborar. Estou vendo aqui o professor Floss fazendo o sinal. Já vou deixar o meu telefone aqui, vamos combinar uma agenda e já vamos sentar para a gente conversar. Vocês fazem uma agenda ali fora depois. Lorenzo, Macione Biotrigo, que faz parte desse processo também, a empresa Biotrigo, nessa questão de semente de qualidade, Lorenzo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Queria parabenizar a explanação do secretário de Cultura, Hernani Polo. E eu realmente não me recordo quando foi falado com tanto detalhe sobre uma preocupação que é a infiltração de água, melhorar a capacidade produtiva das culturas. Até um solo bom, né? Parabéns, Hernani. Nunca... Ele explanou aqui com tanta riqueza e detalhe que é difícil a gente ver isso até em palestras. Então, tem toda a força, continue com esse trabalho. Acredito que a gente vai acordar a um gigante adormecido, né? E eu te falo isso com alguma propriedade também, Hernani. Vamos relembrar safras passadas, essas duas safras de trigo que a gente teve frustração, mas uma excelente safra que a gente teve em 2013, né? Chegamos a níveis de produtividade, recordes de produtividade. Nós temos dois produtores aqui que podem confirmar isso, a Fernanda, o Arno. Eu recordo que o Arno em 180 hectares colheu média de 102,4 sacas por hectare. A Fernanda colheu também acima de 6 toneladas. E dentro da Biotrigo, a gente tem uma área de 5 hectares onde a gente preparou o perfil de solo. Geralmente, na maioria dos produtores tem solo 20, 30 centímetros de fertilidade. Isso é um limitante para o potencial genético de cada cultura. E a Biotrigo fez um trabalho de perfil. Nós corrigimos o perfil de solo a 60 centímetros, fizemos o que você disse, sistema, plantamos o trigo em cima de cobertura verde. E nós chegamos potencial, a mesma cultivar que o Arno colheu 6 toneladas, nós colhemos 8,5 e nova genética que estamos chegando, nós colhemos 10 toneladas, 170 sacos. Nós vamos falar assim, vamos chegar a isso a nível de produtor? Quem sabe um dia. Mas muito trabalho tem que ser feito. Mas tem potencial, isso mostra que tem potencial. Eu quero só agradecer as palavras e também aqui reconhecer que no passado você fez trabalhos na melhoria do solo. Mas foram, na verdade, trabalhos mais temporários. Você fez programas e se encerrou. Então, não estamos aqui também querendo dizer que nada foi feito que está sendo começado agora. A ideia, a proposta nossa é fazer de agora em diante uma coisa continuada. Nós vamos ficar lá um período e vamos passar. Mas os que vêm nos suceder, que deem continuidade, eu acho que isso, se as entidades, a sociedade, todo mundo estiver juntas, necessariamente a coisa vai ser levada adiante. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E só para registrar, ontem eu conheci o produtor campeão de produtividade aqui da Cotrijal. É de Boa Vista do INCRE, eu não lembro o nome, mas a Cotrijal tem. Ele chegou numa parcela, colheu 114 sacas de soja por hectare. E na média da propriedade, em 1.700 hectares, 74 sacas de soja por hectare. Quer dizer, então, potencial nós temos. É só nós trabalhar o conjunto da obra que a gente vai conseguir aumentar a produção. Jair, pode concluir, Laurence. Com certeza, Hernani. Realmente, o potencial genético que todas as empresas estão trazendo, desenvolvendo na questão de melhoramento, nós podemos avançar. Mas há limites. Limites é fatores ambientais, são doenças, são pressões, e principalmente a questão de solo. Então, isso é muito importante, continue com esse trabalho e pode ter certeza que há um time de experts, não só aqui, tem fora daqui também, para que possa vir agregar muito no trabalho que o governo do estado vem a proporcionar. Ok. A Biotrigo, o Fernando, gerente Biotrigo, Paraná. Fernando, também gostaria de fazer um comentário. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes. Agradecer a Bayer ter cedido a esse programa, Marcelo, que vem rompendo fronteiras. Estivemos, no mês passado, em Cascavel, recebendo o programa Voz do Campo e ficamos muito felizes pela sequência. Eu quero aproveitar ainda a presença do secretário e dizer que, enquanto um paranaense emprestado, mas o coração fica no Rio Grande, a gente sai muito satisfeito em um momento que nós tivemos aqui dentro da Expo Direto, que foi o contato com a Emater. E a disponibilidade que a Emater tem tido de se aproximar de todos os setores dentro da cadeia produtiva. Então, nós nos colocamos à disposição enquanto empresa privada e eu acho que é isso que estava faltando, essa proximidade, esse que foi trazido, tanto pequeno, tanto grande, o produtor, quando nós falamos em time de experts, nós temos experts lá no campo. O expert está esperando a informação e sedente de informação. Então, eu acho que esse é um momento que tem que sair daqui como uma marca. Então, na pessoa do Clair, do Carlos Turra, que gerencia aqui a região, a gente quer deixar os parabéns pelo que a Emater vem proporcionando e a capilaridade que ela tem, a capacidade, eu queria só registrar, aproveitar a tua presença aqui e dizer que o Paraná está passando por um momento difícil enquanto produção de semente de soja. Fica um alerta aqui, nós somos produtores de semente aqui no nosso meio, nós vamos ter problemas de volume, infelizmente, também pela sequência de chuva que tivemos, o produtor sequer está colhendo soja em algumas regiões. Então, o que dirá fazer semente? Então, a gente quer deixar essa mensagem, de novo, o nosso agradecimento e dizer que o Paraná, sim, está com uma produtividade alta, a gente sabe a capacidade que o Estado tem, mas nós temos que lembrar, Marcelo, que a genética que está indo para lá está sendo feita aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que cedia as maiores empresas de melhoramento genético de trigo e de soja. Então, esse trabalho é importante, sim, de trabalhar nas bases, mas potencial, como já foi falado aqui dentro, a gente tem. Agradeço o espaço e deixo um abraço aos nossos ouvintes. Te esperamos no Paraná e no Paraguai, que a gente está com essa agenda marcada. Com certeza a gente vai lá. O campo está virando internacional, vai ao Paraguai em breve, um programa especial com os brasiguaios, né? Lá no Paraguai. Com certeza. Vamos transmitir a voz do campo de lá com os amigos da Biotrig, produtores rurais no Paraguai. Jair Rodrigues, Sindicato Rural, só deixa eu dar dois recadinhos importantes. Primeiro, registrar que o Omar e a Gisele, que estão aqui ainda, permanecem conosco, estão construindo também a unidade de beneficiamento de sementes, lá na Agropecória Sobradinho, também está entrando para o time de produção de sementes, parceria com a Bayer, também, né, Omar? Com a Bayer. E dar o recado também, bom dia, o Alain, da família Tovese, corretora de seguros agrícolas, que é nosso parceiro da Voz do Campo, que também está presente conosco aqui. Jair Rodrigues, vamos recapitular, vamos voltar no tempo, Jair? Tu me falava no intervalo, Marcelo, eu aprendi que a velocidade da planta do milho, que tinha que plantar milho, era 3 km por hora, para dar resultado. Só que, dificilmente o produtor obedecer isso. É assim, gente. Bom dia. Marcelo, bom dia a todos que estão aqui hoje nesse plenário. A Expo Direto nos traz esse debate, nos traz muitas discussões, e isso é muito importante para o produtor. Não só o setor de máquinas, como foi comentado aqui, mas todo esse debate que a gente tem aqui na Expo Direto é interessantíssimo trazer para o produtor essas novas tecnologias. comentávamos sim no início quanto a sementes, o produtor muitas vezes não planta com a semente adequada, isso é verdade. Existe ainda, infelizmente, existe ainda um produtor que não planta com a semente adequada e também com a velocidade adequada. Esse ano, pelo motivo de ter um solo muito úmido, muito encharcado, alguns produtores plantaram com velocidades excessivas, 9, 10 quilômetros por hora para conseguir plantar naquela pequena janela que abriu de sol para ele fazer o seu plantio. Mas ele se arrependeu lá na frente, ele se arrependeu, talvez teve que fazer replantio porque não veio da forma adequada. E também, muitos produtores hoje não pensam na rotação de cultura. Você falou do milho, que aprendemos a plantar milho a 3, 4 quilômetros por hora e existem diversos produtores que ainda não faz hoje essa rotação devida que é necessário. Na nossa propriedade ali em Pontão, a gente planta milho numa cochilha esse ano, passa para outra cochilha outro ano e vai sempre fazendo uma rotação. Nunca deixamos de plantar milho por motivo de preço ou por algum outro motivo. O produtor tem que aprender que a rotação é necessária, não só esperando uma boa rentabilidade do milho. É necessário, o solo necessita disso. Tá bom. Não é fácil fazer a voz do campo, viu, Alain? Com tanta gente boa, separar espaço, dividir esse espaço com tanto craque, olha, vou até dizer, é um sufoco, viu? Floss, que dá desde o início do programa conosco, é o Mar Floss. Professor, bom dia. Bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes dessa cadeia maravilhosa do agronegócio, a voz do campo. Prazer, mais uma vez, estar aqui, parabenizar você por esse programa e fazendo aqui, nesse palco extraordinário do agronegócio, e que foi a expo direto da difusão de tecnologia. Acertadamente, prudentemente, os agricultores diante da crise econômica, política e ética que passa o país foram prudentes na compra, nos investimentos, mas a difusão de tecnologias foi muito, muito importante. E parabéns pelo tema que aqui foi escolhido, né? Nós sabemos que fazer uma lavoura de trigo, de milho, de soja, são mais de 50 fatores envolvidos, né? Dentro dos quais está a semente, né? E a rotação de cultura, eu acho que esse é um mais podireto que vai ser lembrado nos mais diferentes fóruns que aqui ocorreram, se falou da importante rotação de culturas. Aliás, rotação de cultura é uma coisa antiguíssima, meu caro professor Paulo Zimmer, na Mesopotâmia antiga, os agricultores eram orientados com uma palavra-chave que era rotar, quer dizer, cada letra representava uma cultura de maneira que a mesma cultura só voltava na mesma área depois de cada cinco anos. Nós temos que fazer rotação de culturas, nós temos que fazer rotação de cultivares da mesma cultura, e aí nós temos que fazer rotação agora de eventos biotecnológicos. Essa biotecnologia tão extraordinária que veio aqui, a maior revolução da agricultura mundial de todos os tempos, que é a transgenia, é a maior revolução. Não existe nenhuma tecnologia tão revolucionária que no período tão curto, questão de 1996 a 2014, que a transgenia passou a ser utilizada de 1,7 milhão de hectares para 84 milhões de hectares, como foi na safra 2014. E aí nós temos aqui, por exemplo, o lançamento de um novo evento de tecnologia, como foi o Liberty Link aqui. Ou seja, uma nova alternativa, veja, nós apenas aplicando glifosato e glifosato, nós criamos plantas resistentes, temos que controlar. Nós temos agora a possibilidade de rotacionar cultivar, de rotacionar também herbicidas, nós precisamos rotacionar herbicida, temos que rotacionar inseticida. E como é que essa genética que está aí representada chega na propriedade? Através da semente. Se a semente não for de boa qualidade, aquele potencial genético não se expressa. E qualidade de semente se mede por vigor. Nós temos que esquecer de falar apenas em poder germinativo. Porque o poder germinativo é determinado em um laboratório em condições ótimas. Não é essa a condição que a semente encontra quando ela cai na boca da semeadora. Lá tem adversidades de solo, de umidade, de estrutura, de praga, de doença. E aí o vigor, o vigor é exatamente essa a possibilidade da semente inclusive ter uma maior emergência, uma emergência mais uniforme, mais rápida nas condições adversas. E com isso gerar uma planta que enraiza mais. Foi dito aqui, nós encurtamos o ciclo da cultura, nós estamos colhendo cada vez menos, com menos tempo. A planta, para produzir mais, precisa de mais nutrientes. Ela tem que desenvolver inicialmente um bom sistema radicular. O desenvolvimento do sistema radicular depende diretamente do vigor de semente. E claro, acho que os nossos amigos produtores, eu sou do meio, eu sou do interior, eu sou filho de pequeno produtor. O Rio Grande do Sul ainda guarda muito grão como semente na propriedade. Eu acho que nós deveríamos usar esse último ano como uma lição para isso. Eu sei, o agricultor me diz e ontem, ainda, dois produtores que tiveram na minha palestra ainda me disseram, olha, mas eu sou cooperante, eu produzo sementes para os mais diferentes sementeiros, ou tal. Eu guardo, a melhor parte da lavoura eu colho para mim, eu não sou bobo. Está certo, está certo, ele está colhendo uma semente tão boa quanto ele leva. O problema é a conservação na propriedade. Como é que semente, ele não tem uma estrutura de conservação. Vai na propriedade, ela está num galpão, ele não tem coisa melhor. E aí, quando chega o mês de julho, como no ano passado, foi um dos meses mais chuvosos desde que se registra, temos registro meteorológico, com temperatura alta. Seguido do mês de agosto, temperatura altíssima, o que aconteceu? Aquela semente Paulo Zimler, que ele até colheu com boa qualidade, quando chegou na hora da semeadura, um vigor muito baixo e isso é problema de estabelecimento. Além disso, semente é boa, semente com vigor, qualidade de semeadura. Devagar, método barichelo, devagar, devagar, a não chegar. Arno Costa Beber, o que você queria falar mesmo, Arno? O que você queria... Eu... Marcelo estava pensando, durante a história, são 30 anos que eu sou plantador de soja, né, Marcelo? Então, assim, a gente durante esses anos aí vem sempre vendo muitas tecnologias chegando. Tudo hoje está disponível, tecnologias novas, quer dizer, nós temos à disposição cada vez novas tecnologias que nos incrementam ganhos enormes geneticamente, mas a média de produção do Estado não decola. E não está decolando por vários fatores, na minha opinião. E simples de resolver também. E cabe a nós, eu acho que levamos sementes a voltar para a nossa propriedade e enxergar algumas diferenças. Por exemplo, nós temos uma média do Estado de 50 sacas, que nós falamos aí, é a média que está aí. E temos uma média de um grupo de produtores colhendo 75 sacas por hectare. Essa diferença aí não está em cima da genética, não está propriamente num fator isolado. e sim em cima de um manejo como um todo. E temos que olhar muito para que condições de solo, que profundidade de raiz nós temos. A semente, sim, vai nos dar condição de aprofundar a raiz se ela tiver vigor e condições físicas para isso. Porém, se nós tivermos algum bloqueio aí, ela não vai descer e aí 10 dias de sol nos tira a produtividade que a gente busca. Então, como um todo, Marcelo, no meu ponto de vista, e eu acho que uma das coisas que cabe a nós como produtor de semente e que a gente já vem fazendo há oito anos é trabalhar em cima dessas diferenças. Uma diferença de uma cultivar nova, ela incrementa 2 a 5% de produtividade. Um manejo bem feito em cima de uma área lado a lado, ela vai acrescentar em torno de 30% de produtividade. Então, nós temos fatores e fatores simples e fatores que eu aprendi um pouquinho disso nesses 30 anos fazendo o plantio é que está envolvido com pouco custo isso. E sim com técnicas, com percepção, treinamento das pessoas que fazem isso acontecer, sensibilidade. Então, nós temos aí uma velocidade de plantio, nós temos que plantar a 3 km por hora. Nós temos equipamentos que não tem condições e a indústria tem que pensar nisso para melhorar um pouquinho, nos oferecer qualidade de plantio melhor. Por outro lado, as pessoas que estão fazendo um plantio, elas têm que ter essa percepção de chegar ali, avaliar a condição de solo e talvez você fazer um plantio melhor a 6 km por hora do que a 4 km por hora. Agora, para isso, você teve que ter um trabalho de inverno proporcionando que você tenha, sim, uma dessecação antecipada e você chegue com uma plantabilidade boa. Então, nós não podemos chegar e nos conformar de que nós vamos ter que plantar a 3 ou a 4 km por hora. Bom, se eu cheguei ali e ela não tem condição de fazer esse plantio dessa forma, eu já perdi o meu tempo. O ano que vem vamos pensar é sim em chegar com o solo em condições de fazer isso. Então, eu acho que assim, o pé no chão, o ir para dentro da propriedade e treinar as pessoas que fazem isso e ter a percepção dos acontecimentos e nos preparar para chegar no momento do plantio, nós podemos sim reverter muito em produtividade. A coisa é um pouquinho mais complexa, mas simples. Dentro de qualquer propriedade, no Rio Grande do Sul, que a média é de 50 sacas, você colhe 80 sacas por hectare e 30 sacas por hectare. O exemplo do que a gente pode fazer dentro da propriedade está dentro de cada propriedade. Então, se a gente tiver capacitado e as pessoas conhecendo a sua propriedade, ela pode buscar os próprios exemplos que estão dentro de cada propriedade. Vá para a área mais produtiva e para a menos produtiva e vai fazer uma avaliação do que você fez. Após esse plantio, outra avaliação, porque nós temos que corrigir os erros do ano, porque no ano seguinte vão acontecer erros novos. Se nós não tirarmos os erros do ano que passou, nós vamos ter um somatório de erros. E para mim, esse somatório de erros, Marcelo, é o que nos mantém numa média de estado de 50 sacos por hectare. É a gestão, né? A palavra mais certa de tudo isso é gestão, gestão altamente profissional. Eu acho que sim, Marcelo. Eu acho que às vezes a gente quer buscar, buscar as coisas muito longe da realidade da gente, até para pôr culpa em alguém. Mas eu acho que cabe a nós como produtor, eu estou falando da minha propriedade como produtor, que a maneira de buscar a produtividade e a solução dos nossos problemas, eles estavam dentro da nossa propriedade mesmo, em simples coisas para ser feita. Ok. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Fernanda Falcão, mais alguma consideração? Fernanda, você gostaria de fazer? Só deixa eu registrar a presença também do Martiniano Costa Beber, do seu Tarcísio Costa Beber, que são nossos amigos e parceiros. Fernanda. Marcelo, acho que o programa foi excelente, eu acho que tem uma série de coisas que tem que ser discutidas e que a gente tem que trazer em debate. E eu sempre digo, fazer bem feito não custa mais. A gente está iniciando aí, finalizando uma nova, uma safra, iniciando as colheitas nos próximos dias, nas próximas semanas, e a gente tem a oportunidade agora de, como diz o Djalma, sentar, pegar uma cadeirinha e sentar na frente da nossa lavoura e olhar o que nós fizemos. O que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim. E o ruim, a gente tem que enxergar e procurar fazer melhor para a próxima safra. Então, são pequenos detalhes que vão fazer a gente produzir mais. O Humberto sempre diz, o diabo se esconde atrás do detalhe. E eu acredito que essas altas produtividades que alguns produtores estão conseguindo, não é gastando mais, investindo, buscando conhecimento com as pessoas certas e fazendo o bem feito. E aí você separa o custo do investimento. Esse tipo de análise tem que ser feita. E buscar sempre o máximo da eficiência técnica associada, logicamente, com a eficiência econômica para a gente continuar mantendo o nosso negócio cada vez mais rentável. Ok. Fernanda Falcão, quero agradecer a todos. José Renning, Fundação para Sementes, Elmar Floss, professor reconhecido no agro, Jair Rodrigues, Sindicato Rural de Passo Fundo, Djalma Zimmer, UFPEL, professor. Dez palestras dessa semana da Expo Direto, hein? Meu Deus do céu, né? O homem está cansado. Valeu, tanta gente, tanta gente boa que passou no programa Voz do Campo, mais uma edição, Omar, Gisele, tanta gente boa que está aqui. Rodrigo, nós falamos do lançamento do ano passado da Bayer, do programa de pontos da Bayer, qual o site que o produtor pode acessar e fazer o seu cadastro? Que site é para fazer o cadastro? O site da Bayer, gostaria que você desce o site da Bayer, fique à vontade também de lhe agradecer pela parceria, pelo apoio, abrir as portas da estande da Bayer para receber a Voz do Campo. Marcelo, primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar pelo programa. Esse acho que é o primeiro de muitos programas, então estamos iniciando com certeza, vão vir muitos e nós vamos trazer muita informação, informação de qualidade, capacitando técnicos e informando o produtor. A mensagem tem que chegar a quem precisa, que é o produtor rural. Falando sobre o programa de pontos, então, nós temos um contato direto com a Bayer, que é o Converse Bayer, eu vou passar um número que é o 0800 011 5560. Qualquer informação que você precise da Bayer pode entrar em contato com esse telefone e nós vamos tirar todas as dúvidas. E sobre o site do programa de pontos, é www.escreve pontos.bayer.com.br. É um pouco difícil, mas quem tiver dúvida, entra no Google, coloca ali, programa de pontos e vocês vão chegar a esse site. E outro ponto importante, Marcelo, agora, nesse finalzinho, é realmente agradecer a todos os colegas, os políticos que passaram, os parceiros de outras empresas, tanto pública, quanto privada. então nós gostaríamos de agradecer a Bayer está de portas abertas com todas as instituições e estamos solidários com o produtor, porque nós temos que levar essa informação de qualidade para ele. Finalizando com a questão do programa de pontos, gostaria que o produtor, sempre que ele for adquirir um produto, que ele pegue um produto que tenha procedência. e para isso, todas as redes de distribuição e cooperativas que participam no programa de pontos, você pode fazer esse cadastro, sua nota fiscal e fazer com esse distribuidor e cooperativa autorizada pela Bayer. Ok, está aí o Rodrigo Minguini, que é da profissional da Bayer, consultor de desenvolvimento de mercado da Regional de Passo Fundo no Norte Gaúcho. Eu quero registrar também a presença da Marília Terra Lopes, que é presidente do Sindicato Rural da Barra do Ribeiro, nossa parceira do programa Voz do Campo, que também está prestigiando aqui, tem a CIA, faz parte da CIA, Serviços de Inteligência no Agronegócio, que tem uma consultoria extraordinária no Rio Grande do Sul, e também fazer um convite especial, que esta semana da Expo Direto, nós tivemos uma reunião importante do seminário Voz do Campo, que acontece de 11 a 13 de agosto, em Gramado, no Hotel Serrano, a terceira edição desse importante evento, que vai ter cheio de atrações ali, e nós estamos esperando produtor rural, os profissionais do agro, de 11 a 13 de agosto, em Gramado, na Serra Gaúcha. Daqui uns dias, o site do evento já vai estar no ar, já estamos elaborando a programação, os temas, as palestras, vai ter muita novidade, muita inovação, neste 2016, o Seminário Voz do Campo, em Gramado. Já podia até dar o primeiro palestrante, mas não vou dar, né, Martiliano? Vou ficar em silêncio, mas já tem um, já tem uma figuraça aí do Brasil, aí, que vai estar em Gramado, conosco, trazendo informações importantes, tá bom? Flóstico, queria dar um recado importante, tem um evento também, parceria do Instituto INCIA, com a Voz do Campo, 3 de junho, em Passo Fundo. Verdade. Primeiro, Fórum Estadual do Água e Negócio. Queremos, durante esse dia, uma sexta-feira, discutir os mais importantes temas, estamos, fizemos o convite ao, ao ministro, sempre ministro, Alisson Paulinelli, fazer a abertura, mas temos já confirmado a presença do economista, e extremamente ligado ao Água e Negócio, Marcos Fava Neves, o ex-ministro Francisco Sérgio Turra, a Estel Cias, para falar sobre o clima, um painel técnico, a presença de Dirceu Gassi, Thelma Amado, Paulo Zimmer, Luiz Gustavo Flos, e o encerramento, nada mais, nada menos, do que José Luiz Terron Merrido. Vai ser um dia importante, vamos discutir a situação atual, para as perspectivas do agronegócio brasileiro, todos estão convidados. E vamos fazer uma mesa redonda, a Voz do Campo lá. Vamos fazer a Voz do Campo, e multiplicar aquilo que foi discutido lá, para essa grande rede, para esses milhares de ouvintes da tua rede, a Voz do Campo. Ok, e dia 9 de junho, a Voz do Campo em Santa Maria, Hotel Morotim, Mosaico do Agronegócio. É muita informação, Zimmer, mas informação que gera valor. Valeu, amigos. Muito obrigado, a Voz do Campo vai ficando por aqui. Sábado que vem, retornamos com mais uma edição, a maior rede de rádios do agronegócio. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.